Professor? Vamos lá, estamos começando a gravação, pode falar. Faltou o grupo, o sétimo grupo para apresentar, que é o meu. Qual que é o seu grupo? É o Wagner, a Cristiane e a Stephanie. Ah, sim, perfeito, é o grupo oito. Desculpa, Wagner. O outro ou o sete? É, para mim aparece aqui como grupo... Não, sem crer, professor, só para ficar atento aqui para dar a sequência para acompanhar. Tá bom. É, vocês seriam o grupo oito, tá? Tá bom. Tudo bem? Tá bom, ok, professor. Vamos começar então, pessoal. Vamos. Temos aqui... O Erika, por favor, o arquivo veio como... Tá como o meu e-mail, é Erika Martins. O AD era mais ou menos umas três e meia. Não, o nome do arquivo, por favor. Professor, deixa eu olhar aqui como que eu te enviei. Apresentação RH, não. Apresentação Prointer RH? Prointer, tá como Prointer só. Professor me respondeu o que tinha recebido. Prointer? Isso. O título, né, tá como Prointer. Então, mas eu estou procurando o trabalho de vocês aqui. O arquivo, como que veio e salva o arquivo? Ah, o arquivo está como modelo de apresentação. Modelo de apresentação. Modelo de apresentação. Modelo. É isso que eu estou perguntando. Deixar aqui. Ah, já encontrei aqui. Tá bom. Tudo bem aí? Está aparecendo para vocês? Está. Para mim, está. Então, eu vou colocar em tela cheia, ok? Ok. Está aparecendo em tela cheia? Está sim, professor. Então, o grupo é o Antônio, a Camila, a Erika, a Jéssica, a Fernanda, o Leonardo, a Mônica e a Raquel, ok? Correto. Pode começar, Erika. Boa noite a todos. O nosso trabalho, a gente falou um pouco sobre... O que foi pesquisado foi sobre aplicando pessoas. E aí tem um pouquinho o resumo, né? O que a gente achou nas pesquisas que a gente fez. Considerando que gestão de pessoas são práticas que visam o desenvolvimento do capital humano nas empresas. As técnicas de gestão de pessoas envolvem motivação, retenção e capacitação do colaborador, tendo o objetivo de melhorar seu desempenho e o da organização. Entendemos que o conhecimento, habilidade, competência e talento são os maiores fatores que regem sobre o funcionamento e produtividade das organizações. Aplicando pessoas. Logo adiante, vamos explanar um pouco, dentro do tema gestão de pessoas, as diretrizes de como deve ser a aplicação de pessoas numa corporação. Aí tem a parte do objetivo, né? Aprendemos um pouco mais sobre aplicando pessoas. Como esperar que seja feita a orientação das pessoas nas organizações? A modelagem do trabalho, avaliação do desempenho humano, sua relação nas organizações hoje em dia e sobre o conceito de criação de cargos. E aí, o capítulo 1, nós pesquisamos sobre orientando pessoas, ou seja, como o gestor pode integrá-las, dar treinamentos necessários para que o colaborador consiga entregar os resultados esperados. Você quer falar mais alguma coisa sobre o capítulo? Não, aí eu vou falar aqui no seguinte, professor, que é isso. Aqui nesse capítulo, nós pesquisamos sobre a modelagem de trabalho, onde vai nos mostrar que uma organização não surge do nada. Cada cargo e função precisa ser planejado, organizado, distribuído de acordo com o grau de conhecimento ou de especificação. Dentro desse capítulo, desenvolvemos os seguintes temas, orientando as pessoas, a avaliação do desenvolvimento das pessoas, a cultura organizacional, a socialização organizacional, o processo seletivo, a equipe de trabalho e o programa de orientação. Deixa eu só... Essa parte aí de socialização organizacional é como a organização que recebe, né? A gente pode definir ela como a forma de organização que recebe os novos colaboradores e os integra à sua cultura, ao seu contexto e ao seu sistema, para que eles possam comportar-se de maneira adequada às expectativas da organização. Ok. Tá? Aí o capítulo 3. No capítulo 3, ainda dentro do que refere à aplicação de pessoas, entenderemos sobre o conceito de criação de cargos, que envolve a importância da verificação, se os objetivos estão claros para o colaborador, direciona sobre como o gestor pode aplicar os métodos de avaliação de desempenho e quais as tendências para que seja feita de forma eficaz cada avaliação. Aí a gente acabou não colocando, mas dentro deste capítulo, a gente fala um pouco sobre a modelagem, sobre o modelo contingencial, que o modelo contingencial é a teoria comportamental que defende a inexistência de uma maneira ideal de projetar estruturas organizacionais. Aí a gente falou também sobre enriquecimento de cargos, sobre aspectos motivacionais do desempenho do cargo, abertura de canais de retroação, que é a tarefa de proporcionar informação direta ao ocupante que está realizando o seu trabalho, sem que tenha de depender de uma avaliação do seu desempenho por parte do gerente ou de terceiros. E a gente fala também de criação de grupos autônomos, e depois vem a parte de conceito de criação de cargos. Pode passar, professora. E aí a gente conclui o trabalho, né? Vimos que a orientação de pessoas não ocorre somente em caso de novas contratações, mas pode ocorrer em mudanças internas. Portanto, quanto mais bem definida e direta a orientação for dada, mais assertivos serão os resultados alcançados. É muito importante saber para onde a organização está indo para tentar fazer com que as pessoas ajudem na sua trajetória e também conhecer a missão, visão e valores. Ajustar-se a uma cultura organizacional, assim serão obtidos melhores resultados. A competência e habilidade de cada colaborador serve para auxiliar na definição de seus cargos e funções. Feito essa distribuição de maneira adequada, os resultados tendem a beneficiar toda a equipe. O trabalho em equipe é fundamental para o desenvolvimento das atividades e para que seja alcançado um resultado cada vez melhor e mais assertivo dentro do que fora proposto. Pode passar, professor. Aí é a parte das referências bibliográficas, né? Que a gente pesquisou, que é Venato, o Dutra, Pérez e o Trefe. E a parte final, que é aqui onde a gente agradece, eu agradeço imensamente o professor pela paciência, pela convivência diária, que Deus abençoe o senhor cada dia mais, que ele continue te dando sabedoria para estar lidando com pessoas de personalidade diferente, né? Com tanta gente como o senhor lhe dá. E eu agradeço aos colegas por estarem participando comigo dessa apresentação, direta ou indiretamente, para a conclusão desse trabalho. Ah, obrigada. Ótimo, muito bom. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. Faz muito difícil, hein, professor? Não, pergunta bem tranquila. É? Se quiser aparecer na câmera, aí era bom. Ah, professor, não gosto de câmera. Não, então tá bom. O que é que vocês, o grupo de vocês, nas reuniões, nos debates, no momento da escrita, o que vocês assimilaram de importante? Porque o trabalho escrito era importante. Mas, assim, as discussões, a escolha das bibliografias, as definições, a estrutura do trabalho, o que trouxe de contribuição para vocês? esse trabalho em si. Professor, é assim, foi um pouco complicado devido à circunstância, né? A gente conseguiu reunir, a gente se reuniu uma única vez antes de começar toda a pandemia. Então, assim, o trabalho, na realidade, cada um fez um pouquinho do trabalho. Então, reunir, assim, em reunião, a gente não se reuniu nenhuma vez. A gente cada um fez um e juntamos o trabalho, né? E vimos como que ficou. Eu posso falar da parte importante da minha parte que eu fiz? sobre a parte de treinamento da gestão de pessoas, né? É dentro das empresas, é o que eu acho muito importante. É a parte de dar condições para esse funcionário continuar, né? dar continuidade ao trabalho dele. Eu não sei se é isso que o professor perguntou, né? Mas, para mim, o que ficou importante dentro do trabalho, da parte que eu fiz, é sobre essa parte de treinamento mesmo, como as empresas olham para os funcionários, né? Dando o devido valor, a devida importância dentro da organização. Tá certo. Nós temos duas pessoas especiais na sala, que é a professora Eliane e a nossa querida e amada por todos, a professora Daniele, a nossa coordenadora Daniele do curso de Recursos Humanos. Professoras, fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta para a nossa querida aluna Érica, professora Daniele, professora Daniele. Eu gostaria de falar primeiramente, né? Professor, o professor me permite boa noite a todos, né? Cumprimentá-los. Boa noite. Boa noite, gente. Olha, saudades, né? Espero que todos estejam bem. É um grande prazer acompanhar o trabalho de vocês, saber o desempenho, apesar de todas as condições que nós tivemos, eu estou vendo aí ótimas pesquisas. Estou acompanhando, o professor sempre, né? Transmite para mim o que está orientando, a forma carinhosa como ele lida aí com vocês, de conseguir orientá-los, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo empenho de vocês, né? E manter aí firme a decisão, tá? Dando continuidade nos estudos, é isso mesmo. Sou professor também aí por todo o empenho, todo o trabalho que tem feito com os nossos alunos, viu, professor? Muito obrigada, viu? E Érica, né? E os demais. Eu gostei bastante do seu trabalho, é um tema muito importante, né? Tem muito a ver com a psicologia, inclusive, a teoria que você traz comportamental é da psicologia, então eu gostei bastante aí que você fez as referências, né? E geralmente é um tema que, muito assim, discutido atualmente, mas é um tema que muito pouco fica nessa questão do trabalho, do desenvolvimento, as pessoas se preocupam mais com técnicas de como trabalhar do que propriamente em estudar, né? Formas de também melhorar esse desempenho, essa gestão. Então eu gostei bastante que você conseguiu trazer aí bastantes perspectivas para nós, viu? Você e o grupo também. Isso, é um trabalho em grupo. Isso mesmo. Então eu digo você porque você que está apresentando como porta-voz, né? De um grupo todo, de uma pesquisa toda que vocês fizeram, tá bom? Mas parabéns, eu gostei bastante, tá bom? Obrigada, Dani. De nada, minha linda, imagina. Professora Liliana. Professor? Olha lá. Lili, que está a nossa convidada especial que se pediu. Oi, boa noite. Eu gostei bastante da apresentação. É um assunto que é muito importante, né? Quando a gente vai na prática, né? Ver dentro da empresa essa questão da habilidade de treinar a equipe, ela faz toda a diferença dentro de uma empresa, né? E eu faço um trabalho em uma empresa grande lá em Paulínia e uma oportunidade que eu tive de conversar com todos os colaboradores, não eram muitos, né? Era 43, mais ou menos. e todos relataram essa questão da necessidade desse treinamento, de ter claro, né? Qual que é o objetivo deles. Ela falou a questão de saber a missão, saber os valores, né? E eles falaram muito isso. Eu não sei qual que é o objetivo da empresa, eu não sei qual que é a missão, eu não sei por que a gente está aqui. e eles relatam, relataram, né, muito essa necessidade desse treinamento e dessa conversa, né? Porque é como se eles fizessem parte daquilo ali, né? Não é apenas um colaborador, não é apenas um número para a empresa. Então, eles trouxeram um assunto que é muito importante e às vezes na faculdade a gente acaba vendo algumas coisas que você pergunta, né? Poxa, quando que eu vou usar isso na prática? E esse tema que eles trouxeram aí é a prática, né? Na verdade. Eu quero... Eu... Perdão, professora, esqueci o nome dela da que apresentou. Érica. A Érica. A Érica. Eu quero parabenizar a Érica porque, apesar dela representar o grupo, né? Ela veio sozinha, né? E ela poderia ter falado não, eu também não vou apresentar, não. mas ela teve a coragem e a responsabilidade de falar deixa comigo que eu vou representar muito bem vocês e ela fez muito bem isso. Parabéns aí para o grupo. Obrigada, professora. Muito bem. Seguimos nessa noite brilhante e agora é um trabalho que será apresentado nós tivemos um pessoal maravilhoso que dedicou muito no semestre fizeram um trabalho fantástico eu eu fico feliz por ter sido orientador deles nesse semestre mas é eu quero deixar essa surpresa para todos porque eles têm muita coisa boa para falar para a gente Christian e a equipe ficam à vontade para vocês começar a apresentação do trabalho de vocês e deixo vocês começarem a fazer essa brilhante apresentação está até bonitão tirou a barba né? Ô professor antes de mais nada eu quero agradecer ao senhor muito obrigado quero agradecer a presença da nossa ilustríssima mestra Daniele quero agradecer a professora Riri gostaria de convidar agora aqui os queridos acadêmicos que fazem parte aí do nosso projeto com um maravilhoso boa noite boa noite Clara tudo bem boa noite Cristiane como você está? boa noite tudo bem tudo ótimo boa noite Larissa tudo bem não estamos te ouvindo tá Larissa boa noite boa noite Thaís tudo bem boa noite boa noite professor boa noite todo mundo show de bola professor essa é a minha equipe profissionais aí que fizeram parte do nosso trabalho do desenvolvimento do nosso projeto a eles eu tenho que agradecer quero agradecer a presença de todos aqui hoje dizer que me sinto muito feliz e lisonjear de fazer parte deste Pro Inter 2 e nós vamos seguir aí com a nossa apresentação que se trata do desenvolvimento de carreiras eu estou eu estou anexando aqui estou procurando o nosso trabalho só um minuto por gentileza quero dizer que eu me sinto lisonjeado tá professor não só eu como toda essa equipe aí foi um foi muito difícil para a gente na questão do interpessoal do nosso relacionamento de estarmos presentes ali mas graças a Deus tudo deu deu muito certo para nós e soubemos aí gerenciar o nosso trabalho de uma maneira bem assertiva bem dinâmica então eu quero agradecer a vocês estou abrindo aqui o nosso trabalho só um instante por favor está carregando tranquilo sem pressa pode ficar tranquilo temos a noite inteira temos até meia noite é porque ele realmente ficou um trabalho um tanto quanto pesadinho por questão do do powerpoint né professor só um minuto por favor está indo está chegando lá foi apareceu para todos sim apareceu apareceu perfeito apareceu senhores mais uma vez quero agradecer a vocês a oportunidade peço para que neste momento os senhores se acomodem na melhor posição de vocês a posição mais confortável porque neste momento nós vamos falar sobre desenvolvimento de carreiras o profissional suas habilidades e suas competências para o mercado de trabalho do século 21 mais uma vez eu apresento aqui o nosso grupo acadêmico que fez parte eu no caso Christian Diner para quem não me conhece a Clara Cristiane Larissa Thais mais uma vez muito obrigado e quando o nosso trabalho ele se resume na seguinte forma o nosso estudo ele defende que o mercado de trabalho do século atual ele é evoluído com a globalização ele necessita literalmente profissionais totalmente capacitados e habilitados em inúmeras proporções e principalmente questões socioemocionais que é a parte do trabalho que se segue a seguir a primeira sessão ela vai defender o desenvolvimento de carreira o que o profissional ele precisa qual é o investimento que ele faz na sessão na sessão subsequente ele vai defender fatores socioemocionais para a liderança da estrutura organizacional sendo o líder responsável por manter uma equipe motivada e a terceira perdão e a terceira sessão ele vai ela vai defender a questão da crise como se manter como lidar com a crise quais são as dificuldades que nós temos diante de adversidades o tema estudado a importância dele é para o desenvolvimento de carreira do profissional do século 21 mudanças de hábitos ações comportamentos dentro de o aprimoramento do conhecimento dentro do mercado de trabalho evoluído tecnologicamente globalizado competitivo através de controles de acesso de pessoas estruturas físicas e digitais o problema investigado é a necessidade de se adquirir e de desenvolver fatores que impedem o profissional no desenvolvimento na sessão da sua carreira com a ausência de conhecimentos com a ausência dos fatores socioemocionais para lidar com o fator humano liderando e sendo liderado a ausência e a necessidade da motivação nas organizações bem como suas causas e a necessidade destas atribuições a relevância desse estudo é para o desenvolvimento mesmo de carreira do próprio profissional nos tempos modernos através de pontos norteadores que orientarão a necessidade e o aprimoramento dessas habilidades dessas competências que o diferenciam diante de uma concorrência de mercado de trabalho o exemplo que eu dou é numa entrevista onde você está preparado e uma outra pessoa não está obviamente que a possibilidade desse cargo ser seu ele é muito grande então assim essa é a relevância do nosso estudo os objetivos é compreender quais são os principais pontos e fatores que impedem o profissional de desenvolver a sua carreira e conquistar a realização a ascensão profissional bem como as necessidades de mudança na cultura das organizações para conquistar e manter esses profissionais em sua equipe sempre produtivos motivados desenvolvendo todas as metas as estratégias objetivos da empresa quanto aos objetivos específicos é incentivar a mudança do pensamento do profissional que almeja desenvolver carreira de nortear os caminhos desses profissionais que buscam tal objetivo e a necessidade de desenvolvimento capital intelectual de cada um que é individual e indispensável apresentar habilidades necessárias que os profissionais do século XXI devem possuir para se destacar se manter empregado bem como apontar as organizações enfaticamente para aquelas principalmente para aquelas que não acompanharam a globalização e o avanço tecnológico os envolvimentos das habilidades necessárias que permite uma equipe com altos índices de desempenho sempre motivada iniciamos a nossa apresentação com desenvolvimento de carreira para que a Venato isso é aliás que a Venato ele é o pai o pai de todo o conhecimento do relacionamento humano da administração humana eu posso até dizer assim que literalmente nós somos aquilo que nós fazemos que nós sabemos nós somos competências transformadoras nosso desenvolvimento ele é constante a atualização do capital intelectual é literalmente um aprimoramento é necessária a mudança do perfil do trabalho muda-se o perfil do trabalho do passado ao perfil do presente por quê? porque existe flexibilidade tecnologia internet novas formas de trabalho como é o caso do home office empreendedorismo que é algo que desponta muito hoje o profissional do passado antigamente ele seguia longas jornadas de trabalho para atingir a sua aposentadoria e hoje não hoje não é assim hoje o profissional quando ele tem o desenvolvimento as competências e habilidades deles bem aplicadas ele escolhe o lugar onde ele quer trabalhar no mercado de trabalho do século XXI a concorrência entre os profissionais que desenvolvem o seu capital intelectual ela é muito grande muitos profissionais hoje eles já entendem isso e eles acabam desenvolvendo o capital justamente para poder fazer parte abocanhar literalmente o desenvolvimento dele dentro de uma organização de uma corporação ou como ele queira podemos dizer que quando a gente fala sobre carreira isso vem literalmente já logo lá da segunda guerra mundial através do desenvolvimento da administração de carreira isso tem origem na escola de administração científica em 1960 já havia uma complexidade técnica e uma expansão desse mercado logo as pessoas observava-se muito a reflexão das pessoas em relação a esse trabalho na década de 70 já apontava-se o que? reflexões e produções acadêmicas que se desenvolveram principalmente nos Estados Unidos já na década de 80 isso já estava espalhado pela Europa e Austrália literalmente 1990 chegamos num ponto onde literalmente o globo terrestre ele já fala sobre carreira ele já discute o nosso país saudoso Brasil querido Brasil ele já faz parte dessa discussão sobre desenvolvimento de carreira literalmente definição de carreira oriunda das escolas americanas de psicologia de sociologia isso significa que parte de ação do fator humano no quesito de vocação querência o conjunto de papéis que um ser humano ele precisa para poder desenvolver a sua carreira para a Dutra 2019 carreira são etapas e execuções de trabalhos durante a vida profissional que envolvem uma série de fatores que refletem as suas necessidades aos seus desejos e as expectativas de um trabalho para ele e para a sociedade agora eu gostaria de passar a palavra para a acadêmica Larissa Obrigada por isso gente eu achei sua parte de discussão e preparada e de como se manter o empregado no mercado de trabalho hoje em dia um pouco sobre empregaduridade é que são os pontos de competência e habilidade necessária para você se manter no mercado de trabalho você precisa ter valorização de onde você está você precisa contribuir com a empresa ter responsabilidade de assumir todos os seus compromissos e honrar os anos importantes ter lealdade e cultura dentro da empresa e sempre ter essa iniciativa pessoal sempre querer ser um empreendedorismo pode catar o site que eu vou fazer a análise dos nossos pontos de vista dos nossos universitários estamos numa realidade do século XXI que é na revolução 4.0 que é onde a maior dificuldade é conseguir um emprego principalmente manter o emprego porque hoje está super difícil e todo o meio que é a questão da competência como toda transformação na área da proteção as empresas e as organizações vêm adivinhando cada vez mais os funcionários vêm adivinhando a capacidade deles viver a capacidade dele poder estar dentro da sua empresa então o seu foco é um profissional que se desenvolve muito bem e o seu a sua mente tem que saber que é impecável e é sempre assim as empresas vêm pedindo cada vez mais as pessoas eu faço a palavra agora para a Cristiane obrigado Larissa nós vamos falar um pouquinho sobre o currículo o currículo é uma ferramenta que permite uma apresentação com dados relevantes essenciais que demonstram importantes pontos sobre a pessoa através dessa ferramenta o indivíduo mostra de maneira profissional todas as informações necessárias é importante manter uma organização e ser breve na demonstração pode passar a finalidade do currículo é apresentar um conjunto de informações claras e objetivas é importante a exibição das capacitações aprendizados e práticas e esse currículo pode ser demonstrado da seguinte forma informações pessoais como nome idade endereço contato e-mail sempre atualizado viu gente tem que estar sempre e manter atualizado esses dados próximo o objetivo é importante destacar o propósito como meta e objetivo seu dentro da organização é muito importante deixar claro isso a formação você precisa colocar aí a sua formação escolar sua formação acadêmica mesmo que você esteja cursando é importante você já deixar destacado isso no currículo próximo experiências profissionais é um conjunto de todas as suas vivências profissionais e empregos anteriores é importante você destacar isso também conhecimentos e habilidades tudo aquilo que você já você aprendeu no decorrer da sua vivência profissional tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento é importante você também estar destacando isso no currículo próximo as qualificações são as principais experiências e realizações na verdade são os pontos mais fortes relacionados ao cargo pretendido cursos é importante você destacar lá inglês informática sempre é bom você destacar todos os cursos que você já realizou próximo na elaboração do currículo cada um vai usar da sua criatividade né para poder elaborar o seu currículo mas é importante a identificação manter sempre no início do currículo tá no currículo você tem que tomar alguns cuidados na elaboração não pode ser fantasioso nada mirabolante por quê numa entrevista você vai ou num teste você vai ter que provar ali todas as coisas que você colocou no currículo então tem que ser realista o currículo não pode ser nada fantasioso porque depois isso pode prejudicar lá na frente próximo nós temos vários exemplos de currículos cada um vai depender da vaga do cargo pretendido né eu poderia citar todos eles aqui mas são vários mesmo vou citar por exemplo aqui ó o currículo a candidatura de a gerente de banco a produção precisa salientar os seus pontos fortes e as suas principais realizações próximo já um currículo funcional fixa concentrar nas atividades realizadas expondo as práticas né nós temos vários modelos de currículos mas sempre nós devemos lembrar que o currículo é uma forma de exibição de suas competências compreensões e vivências profissionais podendo ser preparado com originalidade e praticidade devendo incluir o necessário somente as informações capazes de facilitar em um processo seletivo próximo temos temos também o portfólio profissional o portfólio profissional é uma opção a mais que fará com que um candidato tenha uma vantagem sobre os outros o portfólio ele é uma apresentação de dados que facilitarão a sua identificação ele funciona como um catálogo e deve conter fotografias constatações documentos diplomas certificados que tornarão seus argumentos convincentes uma ferramenta a mais e existem os cuidados também para montar o seu portfólio que seria aqui uma capa de caro com índice para simplificar cartas de referência tudo que possa lhe ajudar a sair na frente execuções projetos de vida e outros projetos de vida muito importante ajuda muito diplomas certificados fotografias demonstrativos e desempenho tudo isso faz parte de um portfólio profissional pode passar nós temos também as referências pessoais muitos confundem confundem acaba colocando referência referência pessoal no currículo e a gente não pode colocar em hipótese alguma referências pessoais no currículo não é legal porque essas referências poderão ser solicitadas em uma entrevista então não coloca em currículo espera você ser chamado assim que for solicitado você vai ter lá as suas referências para apresentar e nós deixamos aqui algumas dicas para você poder elaborar essas referências pessoais que seria aprovação para citar quem quer que seja você não vai pegar o nome de qualquer pessoa lá e a pessoa não autorizou não vai gostar da empresa ligando para pegar referência sobre você então é importante ter aprovação escolher uma pessoa de confiança para passar as informações a seu respeito o nome desse telefone uma pessoa de confiança às vezes você só trabalhou junto com uma pessoa e você acha poxa meu amigão vou passar o nome dele o cara às vezes nem ia com a sua cara acaba te prejudicando não passando informações boas a seu respeito então você acaba sendo prejudicado então é muito importante que seja uma pessoa de confiança em caso de cargos hierárquicos verificar se não houve alterações evitando assim um constrangimento né tá na empresa ainda trabalha na empresa ainda continua no mesmo cargo e tal então quando você passar essa referência passar com certeza né para evitar esse constrangimento tá bom gente eu passo a palavra novamente para o Christian muito obrigado Cristiane agora eu vou falar rapidamente até tentar ser o mais breve possível porque nós vamos falar de um fator muito importante que é o desenvolvimento socioemocional né eu posso já começar a dizer inclusive eu até coloquei aqui uma citação de Godin Moraes e Brantes que desenvolvimento socioemocional ele já começa literalmente no âmbito acadêmico em faculdades universidades né ocorre através de trabalhos entre os acadêmicos nas aulas no relacionamento interpessoal entre alunos e professores tudo é um aprendizado em 1998 só para vocês terem uma ideia a Unesco ela realizou uma conferência mundial sobre o ensino superior no que diz respeito à articulação na formação dos acadêmicos e no desenvolvimento das competências né exigidas para o mercado de trabalho aí do século XXI que é esse mercado tão competitivo com tanta concorrência e literalmente eu posso dizer para vocês que hoje isso é o que eu vejo aqui é isso que está acontecendo aqui nós começamos a desenvolver aí o nosso sócio emocional aprendendo com os companheiros de trabalho aprendendo com os mestres que aplicam praticam aí a andragogia que é a maneira de se ensinar um adulto sempre entendendo cada um quais são as dificuldades de cada um né nessa citação ao levar em conta esses diversos aspectos apresenta-se a seguinte definição síntese as competências sócio emocionais elas constituem uma integração de saberes e fazeres sobre si mesmo e sobre os demais apoiando-se a consciência na expressão na regulação na utilização no caso no manejo das emoções cujo objetivo literalmente ele é aumentar o bem-estar pessoal o subjetivo psicológico e a qualidade das relações sociais em resumo a inteligência emocional a regulação emocional a criatividade emocional as habilidades sócio emocionais elas integram tudo isso daí elas são um conjunto literalmente depois eu particularmente eu escolhi um livro interessante que é de Paulo Vieira e ele trata sobre alguns fatores que são interessantes quando nós falamos de desenvolvimento sócio emocional eu começo aqui pela ação e nessa citação é um texto na verdade sobre o pescador que ele estava pescando e ele pegava um peixão e jogava de volta para o lago pescava outro jogava de volta para o lago pescava mais um peixão enorme jogava de volta para o lago de repente o cara que estava pescando ali com ele olhou para ele e falou assim escuta o senhor está fazendo o contrário o senhor está pegando os peixões e está jogando de volta não era o contrário não era para o senhor pegar esse peixão e ele vira e fala assim não, não na verdade é que eu não tenho uma frigideira grande na minha casa então eu não tenho como fritar o peixão e a pergunta que eu faço aqui nesse momento para cada acadêmico para cada um de vocês será mesmo que não vale a pena vocês substituírem a frigideira na casa de vocês e adquirirem uma maior literalmente o poder da ação é a necessidade de mudança é mudar aquela insegurança que nós temos sermos mais assertivos em nossas ações envolver o conhecimento literalmente através desses estudos que nós temos e que nós aprendemos e absorvemos na faculdade nós nunca aprendemos o suficiente nós sempre aprenderemos principalmente pela carreira que nós quisermos seguir é mudar a ação na maneira de se expressar cada um tem a vida literalmente de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e logo mudar a maneira de pensar é uma ação quando nós falamos de agir literalmente é sair da zona de conforto aqui mais uma citação a única coisa que pode tirar alguém da zona de conforto é uma ação direcionada direcionada para suas metas seus objetivos o que você quer o que você precisa todos nós temos objetivos pessoas objetivos grandes pessoas grandes objetivos pequenos pessoas pequenas o importante é o resultado o foco no resultado que você dá que nós vamos falar mais à frente mas então tu veja bem para tirá-lo para você literalmente sair dessa zona de conforto agindo não precisa ser aquela melhor ação não precisa ser a mais acertada nem a mais eficaz para você praticar pode ser qualquer ação desde que seja direcionada sutilmente para seus objetivos já inicia-se aí um processo uma libertação dessa zona de conforto que todos nós desde o desenvolvimento da nossa vida nós adquirimos até que literalmente a nossa ficha cai quando nós falamos de autorresponsabilidade é mais uma é entender que literalmente é o que nós somos aquilo que queremos e nós estamos aonde nós nos colocamos é interessante nós pensarmos o que fazer o que nós fazemos na nossa vida será mesmo que eu não vou agir será mesmo que eu não vou ter ação eu não vou praticar ação nessa citação de Vieira ele diz que o único responsável pela vida que tem somos nós cada um é o responsável pela sua vida cada um está onde se colocou a vida que nós temos levado é absolutamente mérito nosso seja pelas nossas ações conscientes ou inconscientes pela qualidade dos pensamentos que nós temos e que nós aplicamos pelos comportamentos inclusive pelas palavras que nós agimos que nós vamos falar mais à frente por mais doloroso que seja somos nós somos nós os responsáveis por deixar por colocarmos a vida nossa no ponto em que nós estamos sendo assim só nós podemos mudar essas circunstâncias só nós podemos correr atrás aí da evolução da nossa vida entendeu um pouquinho mais à frente nós falamos sobre o fator o foco no fator sócio-emocional e Paulo Vieira ele literalmente diz que ele defende que bastaria um profissional uma hora por dia certo numa área de atuação que ele tem hoje no mercado para que fosse promovido pelo menos uma vez ao ano e tivesse o salário crescido em pelo menos 5% no mesmo período e se nós fizermos aí uma conta segundo Paulo Vieira uma conta simples um profissional que hoje ganha 5 mil reais ao final do mês se ele aplicar esse processo esse conceito e estudar uma hora por dia se dedicar sobre o trabalho em função em 5 anos ele já vai estar ganhando em torno de 40 mil reais e aqui senhores é algo muito importante que nós temos que entender nós temos que praticar que é o quesito da comunicação tá a comunicação é importante para o relacionamento interpessoal ela veicula informações precisas e contundentes muitas pessoas não tem essa habilidade e ela deve ser desenvolvida melhorada trabalhada profissionalmente e para a vida também tá é uma reprogramação mental para o desenvolvimento palavras tem poder elas são ferramentas são ferramentas poderosas disponíveis aí para qualquer um que quiser usar elas tem que ser usadas de maneira assertiva isso é o que diz Marshall Rosenberg quando ele fala em comunicação não violenta entendeu ela tem que ser assertiva a comunicação ela expressa ideias sentimentos vontades e é dessa maneira que o profissional hoje se relaciona no mercado de trabalho com os seus pares entendeu então assim eu até cito novamente Rosenberg além dessa citação que tá aí que literalmente a menos que nos tornemos a mudança que desejamos certo é ver acontecer no mundo nenhuma mudança jamais acontecerá nós esperamos vamos esperar que as pessoas mudem primeiro até que nós mudemos e aí nós chegamos aqui quando o Vieira ele disse enquanto um líder tradicional espera o seu funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar com feedback positivo o líder empresarial de altíssima performance ele primeiro elogia ele dá todas as suas congratulações ao seu profissional né e como consequência o subordinado tem uma performance melhor diferente de um pai desavisado os pais que sabem obter melhor performance dos seus filhos usam a métrica moderna elogiam antes e depois como consequência vem um ótimo desempenho tá aqui no quesito de questões e crenças aqui é uma coisa rápida que eu tenho que falar para vocês peço desculpas por me estender mas eu quero até chegar direto na citação a nossa percepção sobre nós mesmos ou seja nossas crenças de identidade é o que vai determinar a relação que nós teremos com nós mesmos a crença do eu sou o gosto que você tem por você a necessidade que você tem de se autoconhecer de se auto entender ela que vai determinar se você merece por exemplo ser premiado se você merece conquistar cargos melhores se você merece ingressar no mercado de trabalho ela define se você vai vencer se você vai tirar o segundo lugar se você vai até mesmo perder se você vai se relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor ou se você mesmo vai se desvalorizar e se maltratar tá então assim literalmente a crença sobre você ela é muito importante e dessa maneira senhores é o entendimento sobre o desenvolvimento socioemocional que começa na faculdade e que nós temos que aprender temos que absorver o conhecimento desses mestres maravilhosos esses mestres generosos que estão que estão conosco aí tá quero agradecer a todos e gostaria agora de passar a palavra para a acadêmica Thais Thais é com você Obrigado Christian agora a gente vai falar um pouco de como lidar com a crise a crise se caracteriza por qualquer tipo de situação que prejudique o bom andamento de uma empresa toda crise tem início, meio e fim e o que determina se a empresa vai ter sucesso enfrentando essa crise é como o líder vai se portar diante dela nem sempre uma crise significa apenas problemas dependendo do modo como a crise é enfrentada tudo que que ela traz com ela pode ser aprendizado para o futuro da empresa próximo a inovação diante de uma crise a gente pode pensar que inovação significa trazer grandes mudanças na empresa ou ter uma ideia mirabolante mas não pequenas mudanças no dia a dia da empresa pode ajudar a obter sucesso nesse período difícil se a gente for usar como exemplo agora essa pandemia que a gente está enfrentando uma empresa que trabalha com vendas diretamente com o público pode vir a usar as mídias sociais para divulgar o seu produto contratar um motoboy tomar as devidas providências máscara uso do álcool gel e continuar fazendo as vendas com segurança para todos os envolvidos liderança na crise o líder ele precisa ter algumas competências que vão ajudá-lo a ter sucesso ele precisa conhecer bem a sua empresa precisa conhecer bem a equipe para saber até que ponto a crise vai prejudicar a empresa e quanto tempo ela vai durar o líder precisa ter um emocional bom ele precisa ser focado para que ele consiga se automotivar e motivar a equipe também e ele tem que ter muita agilidade e inteligência para agir no momento certo e tomar as decisões corretas e a motivação durante a crise motivar os funcionários nesse período também é o papel do líder ele precisa criar metas alcançáveis comemorar as pequenas vitórias e mostrar para todos os colaboradores que os esforços de todo mundo é importante para passar por esse processo de crise agora eu passo a palavra para a Clara Oi boa noite obrigada pode passar o slide Christian por favor conseguiu visualizar já tá nele sim sim show outros adendos das crises o profissional de recursos humanos é muito importante pois este é capacitado para lidar com essas situações porque ele realmente cuida da pessoa ele tá ali dentro ele vai exercer a função realmente que ele tá preparado pra isso estar preparado emocionalmente o líder contra o gestor contra o diretor contra os colaboradores precisam estar emocionalmente bem porque como eu vou eu vou trabalhar com o psicólogo abalado nervoso apreensivo será que eu vou conseguir será que eu não vou então trabalhar isso dentro da organização é muito importante por isso eu penso assim né que a empresa realmente ela tem que exercer esse tipo de treinamento diante da crise claro mas também trabalhar durante o ano não é porque só porque chegou a crise eu não vamos trabalhar isso não a gente tem que estar um passo a frente né e é isso é desenvolver uma boa comunicação eu acho um ponto também muito importante porque como eu vou passar uma uma notícia né pra um colaborador que eu não sei se é verdade ou não eu vou estar mentindo e aí eu vou criar uma confusão que doer realmente porque eu não sei se é verdade ou não mas eu vou passar aí eu ouvi o ano falar eu vou passar e diante de uma crise isso prejudica muito a empresa por quê você pode desmotivar um colaborador que estava muito motivado falar não eu vou conseguir e aí você vai acabar desmotivando ele por uma simples fofoca que você ouviu ou você não prestou atenção direito e aí acabou passando essa informação falsa então a comunicação tanto dentro da empresa eu acho que em qualquer lugar ela é muito importante porque a gente não pode passar coisas que não sejam verdade a gente tem que realmente escutar falar não eu vou pesquisar vou ver se isso é verdade e vou lá atrás de você e vou passar essa informação que é realmente correta então é isso que diante da crise ela também tem que ser exercida pode passar Christian por favor o clima organizacional o clima organizacional ele é um principal fator que a organização realmente necessita porque com ele que vai ter um bom relacionamento entre os colaboradores né indiretamente e diretamente ele resulta em motivação onde ocorre um aumento de produtividade a harmonia o respeito entre todos e até desenvolver habilidades ocultas aquele se você falar vai não ele não sabe fazer isso mas ele sabe porque você vai vai qual motivação você vai começar a ver que ele é capaz que ele sabe fazer então essas habilidades ocultas vão aparecer e é importante também para os colaboradores desculpa é existe um feedback palestras reuniões para que se sintam importantes motivados e continuem exercendo suas tarefas propostas com êxito que é claro que durante uma crise né todo esporte coletivo envolve toda estrutura então isso é muito importante envolver todo mundo é muito importante você está ali junto realmente junto não a gente vai conseguir é muito importante então por isso eu tenho uma organização tanto dentro da crise assim em todas as empresas é muito importante agora para finalizarmos passo a palavra para o Christian obrigado a todos obrigado Clara valeu pessoal para nós finalizarmos aqui nós descobrimos aí a nossa conclusão do trabalho é descobrir que o mercado de trabalho do século XXI ele literalmente ele está ele está avançando é frenético entendeu e juntamente com a globalização e o avanço da tecnologia cada vez mais nós necessitaremos aí de desenvolvimento de capital intelectual principalmente profissional ele ingressar nessa área né paralelamente aí para as organizações elas devem investir no desenvolvimento dos seus profissionais ainda não não é não é 100% mas hoje multinacionais elas já tem essa prática da boa tratativa aí com o capital humano através de treinamento investimento né benefícios sabe remuneração isso isso começa a se tornar um sonho que vira realidade tá as organizações bem como muitos profissionais em tempos atuais eles não estão preparados para lidar com uma concorrência existente entre seus pares né e é por isso que é necessário aí especialmente para ambos para atingir esses objetivos e alcançar o sucesso tão desejado para os profissionais é necessário também o investimento do capital intelectual e nós sempre firmamos isso através de cursos profissionais antes como cursos extracurriculares para atingir aí os seus objetivos finais né você conquistar aí o desenvolvimento da sua carreira para a nossa equipe esse trabalho ele contribuiu como uma ferramenta norteadora tá para despertar para o despertar da nossa consciência no que se diz respeito a sair da zona de conforto e desenvolver o máximo do nosso conhecimento para obter o nosso sucesso profissional desenvolver a nossa carreira e nos manter empregados diante das situações de crise depende do desenvolvimento do nosso capital intelectual bem como desenvolvimento socioemocional para estrategicamente desenvolver nossas competências e habilidades diante das pessoas sejam nossos contratantes ou os próprios parceiros de trabalho tá essas foram as bibliografias a referência bibliográfica que nós tivemos nós utilizamos aí que avenar utilizamos castelo utilizamos joelso doutra bem como março rosenberg robson batista meirelles torquato e paulo vieira que tratou muito do desenvolvimento socioemocional eu gostaria de pedir desculpa para vocês pela extensão do nosso trabalho primeiramente eu gostaria de agradecer a deus pela permissão de termos concluído essa monografia sem taldade ver se o objetivo seria inalcançado gostaria de agradecer a faculdade Anhanguera também a fac 4 ouro verde pelo imediatismo em dar soluções a todos os possíveis problemas diante dessa situação de covid-19 essa situação pandêmica e que prejudicou muito psicologicamente a perspectiva das pessoas e permitiu que nós perpetuássemos aí os nossos sagrados estudos gostaria de agradecer a digníssima mestra ilustríssima professora coordenadora Daniela Kobayashi gostaria de agradecer ao nosso querido professor especialista do Prointer o professor José Silvino de Moraes a todos os que estão aqui presentes bem como a nossa querida professora Liliane que apareceu aí para nos dar uma força para nos prestigiar e galera quero agradecer aos meus queridos acadêmicos essa equipe que desenvolveu um trabalho muito bom foi um trabalho muito difícil muito complicado pelo distanciamento mas é isso aí galera chegamos aqui conseguimos e é isso bora para o terceiro porque o tempo é corrido senhores muito obrigado a todos e peço mais uma vez desculpa pela extensão do nosso trabalho uma excelente noite a todos muito obrigado desculpem meus parabéns pelo excelente trabalho realizado ao longo do semestre foram foram momentos de muita discussão de muita troca de mensagens finais de semana mas eu vi que realmente a equipe se dedicou o máximo para fazer um trabalho eu diria que é para lá de top eu falei que o trabalho de vocês é para lá de top ficou top dos tops parabéns parabéns a todos pelo excelente trabalho vamos trabalhar naquela ideia da divulgação tá bom nós vamos melhorar bastante para o próximo semestre vamos divulgar o trabalho de vocês e dizer que todos 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 estão de parabéns e agora eu quero deixar para as professoras para a coordenadora Daniela e para a professora Eliane alguma pergunta para a equipe algum questionamento eu quero deixar à disposição de vocês quer que eu fale primeiro Dani não sei se abriu o microfone vou começar então tá bom prof vou vou falar aqui parabéns para o grupo eu achei que foi sensacional a apresentação o Cristian pediu desculpa pela demora mas nem pareceu foi super rápido e isso é um ponto positivo né eu achei o conteúdo bem completo e muito bem explicado né por todos os integrantes aí do grupo eu é um assunto que eu adoro né eles falaram sobre a carreira desenvolvimento de carreira é é uma das áreas que eu atuo e eles falaram uma coisa interessante que é a questão de de etapas né da carreira e eu tenho certeza que essa é apenas uma uma das etapas que eles né estão traçando e é importante que o profissional entenda que tenha essas etapas eu vejo muita gente achando que a faculdade é a última etapa né e na verdade não é é o meio do caminho né então tem muita coisa aí ainda né pra agregar na sua carreira pra fazer com que você seja um profissional melhor falando do trabalho em si eles falaram bastante das competências e das habilidades né que a gente sabe que hoje em dia mais importante do que o currículo né ou a não o currículo em si mas a parte técnica do seu currículo mais importante do que você ter um monte de curso não que não é importante tá mas mais importante do que isso é você ter a inteligência emocional né é essa competência de inteligência emocional é essencial no ambiente de trabalho porque muitas vezes a pessoa ela é contratada pelo currículo e demitida por causa dessa inteligência emocional que acaba não sendo desenvolvida porque todo mundo pode desenvolver é ele trouxe né um autor Paulo Vieira que o que que eu vou falar né eu sou fanzaça do Paulo Vieira é e eles trouxeram também a questão do clima organizacional da liderança da motivação da questão do líder conhecer né a sua equipe com quem que ele tá ali então isso realmente é essencial e no momento que eles começaram a falar do currículo eu me esqueci o nome dela mas ela falou assim o seu currículo tem que ser objetivo e eu lembrei de um dia que eu participei de um era uma aula e todo mundo podia enviar o currículo que eles iriam dar dicas de como melhorar o currículo e eu achando que nossa vou por tudo que eu já fiz na vida uma visita que eu fiz lá em um lugarzinho eu vou colocar no meu currículo e aí assim a aula era ao vivo ele não falou meu nome né mas eu sabia que era comigo aí ele falou assim gente se chegar um currículo pra mim de 15 páginas eu nem contrato porque não é objetivo o que que eu vou fazer com um currículo de 15 páginas eu quero saber o porquê que essa pessoa tá aqui o que que ela tem de mais objetivo que vai me ajudar né então a hora que vocês falaram isso eu falei assim eu já aprendi isso na prática né então às vezes a gente quer ficar lotando currículo de coisa mas você tem que direcionar pra onde é que esse currículo tá indo tem coisas que eu posso tirar ou não mas vocês explanaram muito bem esse conteúdo assim ficou ficou muito bem colocado pensando na equipe eu achei vocês um grupo mesmo né então é um time vamos dizer assim vocês deu pra perceber o quanto vocês fizeram o trabalho juntos unidos não sei se foi mas foi a percepção que eu tive engajados né então assim vocês treinaram e a gente fala muito essa questão de se você quer ser sucesso você precisa treinar quer ter sucesso treine treine até você se tornar o que você quer e deu pra perceber que vocês treinaram que vocês se organizaram que se alguém aqui por acaso caísse a internet o outro ia saber ir lá e falar a parte né isso é muito importante e alguém falou é da questão de a faculdade já ser um treino né e é realmente isso os alunos eles não às vezes eles não tem essa noção de que a faculdade já é um trabalho né você já precisa se comportar tem um motoqueiro doido passando aqui você já precisa se comportar como um profissional formado é um treino porque daqui a pouco você se forma e você aprendeu tudo isso se comunicar como escrever como falar com as pessoas né então quero deixar parabéns mesmo pro grupo de forma geral foi muito bom e professor mas um minutinho só que eu preciso falar isso né o Chris me convidou né eu fiquei muito feliz e honrada dele ter me convidado e eu sei né a turma toda já deve ter contato com ele e tudo mais mas eu queria parabenizar o Chris também porque eu falo muito pros meus alunos sabe vocês precisam ser próximos da gente não distantes e eu fiz uma palestra uma vez lá no teatro talvez outros de vocês tenham participado e eu tô falando do Chris porque o Chris me procurou e ele me viu no corredor assim dois meses depois ele me viu no corredor ele saiu correndo eu tava entrando na sala de aula professora eu preciso te falar que eu vi sua palestra e eu adorei aí eu fiquei pensando o que que ele tá falando que palestra aí ele foi explicar eu entendi e assim por que que eu tô falando isso pra vocês estejam próximos né conversem não tô falando pra abusar né nada disso mas conversem sabe perguntem é né o professor Silvino aqui é dá uma atenção carinho por vocês assim enorme então aproveitem isso sabe por quê porque quando vocês se formarem e às vezes um professor precisa indicar alguém ou você às vezes precisa do professor dos colegas de sala mesmo né um pra indicar o outro um pra ajudar o outro e se você não se comunicou se você não falou é com essas pessoas você pode perder oportunidades né então Cris parabéns por isso né eu sei que cada um tem um perfil diferente então né você tem um perfil mais comunicativo mas é isso é bom né que todo mundo possa se aproximar mais da gente assim e é um conjunto né é um ajudando o outro falei demais né prof meu marido falou 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 demais beijo pra vocês viu muito obrigado muito obrigado obrigado professores obrigado professor Silvino e me despeço aqui vou acompanhando aí a apresentação de todos aí muito obrigado obrigado e peço desculpas mais uma vez pela demora pela extensão do trabalho sem problema Cristian a professora Daniele a coordenadora ela teve problema com a internet e ela diga ao grupo que o trabalho ficou maravilhoso muito bem organizado eu gostei muito e ela falou estou desesperada tentando voltar então transmita ela os nossos agradecimentos professor transmita ela muito obrigado obrigado mesmo parabéns parabéns Cristian parabéns a toda a equipe professora Liriane obrigado por estar nessa noite junto com a gente as palavras sempre é importante para o crescimento dos nossos alunos bom pessoal vamos dar continuidade com a noite agora é a Jennifer Jennifer boa noite boa noite a todos tudo bem professor fala para mim você mandou seu arquivo salvo como planejamento e desenvolvimento de carreira Jennifer eu coloquei meu nome já achei seu trabalho tudo bem aí está aparecendo apareceu sim então vamos lá Jennifer é contigo boa noite a todos meu trabalho é formado por mim mesma então vamos lá meu trabalho vou falar sobre planejamento e desenvolvimento de carreira vamos lá um resumo pode passar professor já está no resumo é muito comum que paremos para pensar sobre o que conquistamos ao longo do ano passado e o que gostaríamos de realizar durante este ano não é mesmo as nossas famosas resoluções de ano novo no âmbito profissional não é diferente profissionais que desejam aceder no mercado ou se estabilizar um determinado cargo precisam ter em mente o seu planejamento de carreira pensando nisso explicaremos o conceito de planejamento de carreira e sua importância e como realizá-lo produção justificativa o objetivo do meu trabalho é de enfatizar e conscientizar para a importância do planejamento e gestão das carreiras nas organizações como sendo fundamental a estratégica e traçar uma análise teórica sobre o conceito de carreira e frisar a importância do seu planejamento um novo entendimento sobre planejamento e a gestão de carreira o qual começa a ganhar espaço na vida dos profissionais das empresas e das universidades no passado a carreira era vista como um caminho a ser percorrido com a intenção de conseguir progressão nas empresas e no entretanto hoje esse conceito tornou-se mais amplo pois se entende que a carreira é um conjunto de conhecimentos habilidades e atitudes que o profissional desenvolve durante as fases da vida como objetivo de manter a sua empregabilidade objetivos o principal objetivo de um plano de carreira é reter talentos presentes nas corporações o plano de carreira é considerado um plano estratégico para a empresa visto que possibilita uma definição do potencial do indivíduo da equipe programando o tempo necessário para que os objetivos e a meta sejam alcançadas assim a carreira é composta por estágios da vida de cada pessoa que são planejados e estruturados buscando equilibrar suas próprias necessidades das empresas nesse contexto o principal objetivo desse estudo é identificar a eficácia que é definida através das suas atitudes e conhecimentos através da sua capacidade em produzir níveis de desentendo desenvolvimento da carreira o desenvolvimento consiste em estudar e analisar o plano de carreira para o desenvolvimento profissional a carreira consiste em suas hierarquias e suas necessidades analisaram o plano de carreira como ferramenta motivacional desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas a gestão é o planejamento de carreiras baseando-se no alinhamento do sistema de gestão aos princípios que orientam a gestão de recursos humanos e as estratégias empresariais definiu o sistema de gestão de carreira no que se refere à configuração técnica e o formato às características das estruturas de carreira nos níveis dentro de cada estrutura e nos requisitos de acesso planejamento da carreira planejamento de carreira Jennifer vamos lá o planejamento das carreiras contribui para que as organizações não apenas sobrevivem no mercado altamente competitivo mas que façam seu diferencial se tornando sólida através de seus colaboradores é importante ressaltar que o planejamento das carreiras deve virar contra a missão e a visão da própria organização concilidando os objetivos e benefícios organizacionais com os profissionais aqui eu vou citar uma citação que eu achei muito interessante achei muito bacana para a nossa vida profissional de acordo com o Druta em 1996 pode-se afirmar que o planejamento de carreira é tido como uma necessidade das empresas na gestão dos seus recursos humanos vamos lá a citação a grande maioria das pessoas encara a reflexão sobre suas carreiras apenas como identificação de oportunidades e a busca de seu aproveitamento ao proceder dessa maneira subordina suas carreiras e a realidade dada pelo ambiente e perde a condição de atuar sobre a realidade a atuação sobre o ambiente no sentido se torna para melhor adequar-se às preferências e características pessoais exige que as pessoas antes de refletirem sobre a oportunidade de carreira oferecidas pelo ambiente olhem para dentro de si procurando identificar o que gostam e o que as satisfaz o que as estimula etc ao fazê-lo por estarem usando um padrão interior de avaliação terão melhor condição para identificar oportunidades de carreira modelos do plano de carreira vamos lá eu vou falar de cinco modelos de plano de carreira a carreira horizontal ela significa o que ao definir se a promoção deve servir uma carreira horizontal a empresa e o colaborador devem analisar as opções e benefícios de cada uma a carreira horizontal é aquela que não conta com a possibilidade de acessão no nível hierarquio a carreira em linha este modelo de plano de carreira é muito difícil mudar de área ela surge apenas uma direção e o funcionário só pode seguir um caminho para chegar ao topo em muitos casos as promoções são automáticas em funções do tempo de serviços a carreira em Y a carreira em Y tem um determinado ponto devido a certas funções a possibilidade de seguir para um dos ramos distintos tanto gerencial quanto especialista indicado principalmente o profissional que possui bagagem de conhecimento teórico e prático com a visão inovadora a carreira em rede em rede ela é uma estrutura não linear em que o funcionário tem a oportunidade de escolher para onde ele vai ela também possui uma semelhança como modelo Y representa um plano maior para os colaboradores que trabalham na empresa em que o profissional pode escolher o que quer servir mudar é uma questão de sobrevivência para as organizações elas devem ser ativas e o processo de planejamento estratégico que vai conduzi-las no desenvolvimento para que a evolução continue claro que uma das maneiras de se preparar e se antecipar aos acontecimentos é traçando um planejamento estratégico da carreira ao longo da vida pois à medida que a pessoa progride na carreira contudo havendo a implantação de um plano de carreira e plano de remuneração eficientes na organização será possível elevar a motivação dos colaboradores reter talentos e haver um aumento na produtividade o que será excelente para os resultados da empresa colaboradores através de seus benefícios as referências que você usou né isso eu usei dois sites né e utilizei também o livro Dutra administração de carreiras eu sempre aconselho porque eu acredito que esse livro abrange a nossa visão mas em questão de administração das carreiras é isso eu quero agradecer quero agradecer a Deus né por ter me ajudado nos momentos mais difíceis e claro igual eu falei meu trabalho foi 100% só eu mas na verdade o professor também me ajudou não em questão do conteúdo mas me ajudou me fortalecendo e falando que eu ia conseguir que tinha mais que eu poderia fazer muito mais e eu sou muito grata ao professor e a todos muito bem meus parabéns é tô bem nervosa faz parte Jennifer né foi um trabalho maravilhoso muito bem desenvolvido nós convivemos né finais de semana e nós é também durante a semana as aulas as aulas online né nas segundas-feiras enfim exatamente né e o que uma pergunta eu gostaria de fazer pra você qual foi a contribuição que esse trabalho trouxe pra você eu acho que assim pra mim igual eu tô terminando hoje é o último dia da minha apresentação pelas minhas notas acredito que eu já passei já finalizei meu curso em recursos humanos eu me vejo assim como eu vou ser uma profissional de RH eu tenho que ter essa visão do plano de carreira eu tenho que como isso posso dizer eu tenho que passar isso pra uma empresa e mostrar que é necessário ter um plano de carreira que isso vai ajudar a desenvolver muitos dos funcionários mas eu não quero que os meus funcionários se sentem só por uma oportunidade igual o que eu tô falando né mas eu quero que eles façam essa oportunidade ser o que eles mais querem eles desenvolvam e que eu ajudo eles a ser melhores e que eles ajudam a minha empresa também a desenvolver acho que isso é muito importante perfeito muito bom parabéns seu trabalho foi muito bom é obrigada e chegando né já no final né do curso né então meus parabéns a professora Daniela Itacunda continuou com problema na internet e a professora Liliane ela teve que sair né para um compromisso é pessoal gostaria que vocês não saíssem ficassem até o final logo logo terminando as apresentações dessa noite parabéns Jennifer mais uma vez é importante essa questão do planejamento da carreira e nós temos agora o quarto grupo seria a Caroline a Patrícia e o Victor Patrícia boa noite professor boa noite falam para mim como vocês como já achei o trabalho de vocês aqui já está salvo com o nome de vocês muito bom vamos começar a compartilhar aqui deixa eu entrar aqui tudo bem já está aparecendo para vocês já para mim ainda não e agora agora apareceu muito bem então vocês podem começar que eu vou passando aqui pessoal pode começar aí tá bom boa noite a todos a gente o meu grupo é a Caroline e eu Patrícia e o Victor a gente vai falar sobre a importância da gestão de pessoas na nova era bom aí o Victor vai falar um pouquinho sobre o resumo boa noite professor boa noite pessoal boa noite bom no resumo nesse trabalho vamos falar sobre a velocidade das mudanças com a chegada da administração de recursos humanos também chamada de gestão de pessoas muitas empresas já enxergam a gestão de pessoas como talentos ou capital humano uma vez que isso se estende que as pessoas passam mais tempo nas empresas do que com a família isso eu vejo que é uma parte essencial que toda empresa deveria ter já que você tem que tratar um funcionário como se ele fosse parte da sua família já que ele passa a maior parte do tempo dentro da empresa sendo que muitas vezes não sobra tempo nem pra ele ficar com a própria família e muitas empresas não valorizam isso fazendo com que um funcionário fique deprimido muitas vezes cabisbaixo e não acabe saindo do emprego por conta de ter que honrar compromissos que que ele fez durante o mês ou seja quem tem uma família sempre vai ter que estar pagando as contas e muitos acabam se submetendo a esses tratamentos por falta de estudo e até mesmo por deficiência já que a falta de conhecimento nos dias atuais façam que fiquemos dependentes disso continuando várias empresas hoje investem na gestão de pessoas para conhecer seus colaboradores a característica de cada um para que a adversidade saber que motiva aquele funcionário qual a função onde ele se destaca assim aproveite melhor seu talento pode passar professor introdução agora introdução é justificativa as grandes empreendedoras ao passar do tempo consequentemente as diversas transformações mudanças contínuas enfrentadas pelas empresas no decorrer de décadas deve-se principalmente pelas mudanças que influenciaram a melhoria do processo de trabalho quanto ao valor atribuído ao empregado ao seu pessoal antes esses trabalhadores eram considerados apenas como ferramentas e para obter o lucro ao lado de tantos outros que fazem parte da empresa em todo o mundo dessa forma eram vistos submissos e passivos atualmente a realidade não é a mesma já que o passar do tempo foi dando-se mais valor ao trabalho todas as mudanças sofridas pelas empresas as levaram em uma única direção que foi o conhecimento ao trabalhador é uma pena que nem todas enxerguem assim ainda já que a empresa não funciona sem o trabalhador então consequentemente todo trabalhador deveria ser valorizado sendo assim no meu ponto de vista toda empresa deveria ter deveria tratar o seu funcionário muito bem como que muitas vezes donos de empresas um dia já foram funcionários e muitas vezes eles se esquecem disso porque como ele tem o poder ele pensa que o poder sobe a cabeça sendo que todos devem ser tratados igualmente já que ninguém trabalha porque quer e sim por algum motivo maior já que o mundo capitalista que a gente vive hoje nos força isso então eu acho que deveria se valorizar mais o capital humano pode passar professor objetivos os principais objetivos na área da gestão de pessoas é a motivação dos colaboradores investir em treinamentos e capacitação de profissionais como é que travou para impressão a imagem contribuir para que a organização tenha vantagens competitivas proporcionar qualidade de vida no trabalho ajudar no gerenciamento de mudanças implementar processos eficientes de comunicação e incentivar o trabalho em equipe atuando de forma ética e aberta bom o trabalho em equipe é algo fundamental dentro de uma empresa já que um depende do outro assim como na faculdade que a gente está a gente tem que dividir o conhecimento se eu sou bom em uma coisa e o meu colega de trabalho não é eu vejo que não custa nada eu ajudar ele e ele me ajudar assim passando adiante o conhecimento sendo que uma vez que cada pessoa olha só para o seu próprio trabalho além de não ter uma boa comunicação dentro da empresa cada um começa a pegar meio que raiva um do outro fazendo com que a empresa não flua de uma forma boa e sim fique criando pecuinhas fazendo com que muitas vezes alguns percam o emprego por conta de outros sendo que todos deveriam se ajudar em prol do bem maior perfeito pode passar conceito é o conceito da gestão de pessoas a gestão de pessoas é um conjunto de práticas e metodologias aplicadas com o objetivo de administrar o comportamento de seus colaboradores é uma área essencial em qualquer empresa para melhorar as habilidades dos colaboradores motivá-los evitar que problemas possam afetar o rendimento da empresa e alcançar os seus objetivos o departamento pessoal é um setor da empresa que cuida dos assuntos referentes aos funcionários desde o primeiro momento que é a contratação exame admissional integração pagamentos de salário décimo terceiro licença médica e organização dos horários pode passar aí a Patrícia vai falar um pouquinho boa noite gente eu vou começar falando sobre as pessoas no século 21 um dos conceitos e problemas que são encontrados na gestão de pessoas são as cobranças em cima do gestor que fica responsável por fazer gestão do tempo de trabalho ser exemplo mostrar proatividade passar feedbacks gerenciar conflitos entre outros as contribuições para a gestão de pessoas são proporcionar um ambiente de trabalho onde todos se dediquem ao mesmo potencial para a realização de trabalhos que uma organização deseja foi descoberto então que na área de gestão de pessoas é de extrema importância pois essa nova era do século 21 as pessoas estão sendo vista como capital humano ou seja a parte importante da organização onde se consegue desenvolvimento dos profissionais e melhores resultados nos negócios passaram hoje vou falar um pouco da melhoria o que melhorou na gestão de pessoas hoje então a gente se encontra com muita melhoria tanto para a organização como para o colaborador hoje os colaboradores podem dizer o que pensam tem comunicação dentro das empresas antigamente não tinha isso então com a nova era agora hoje tem muita comunicação hoje o funcionário ele pode expor o que ele pensa ele tem liberdade de expressão dentro de uma empresa hoje trabalha-se a gestão de pessoas para minimizar conflitos e alinhar a cultura organizacional e defender valores da empresa e capital humano hoje para a melhoria da gestão de pessoas o gestor tem que trabalhar a motivação dos colaboradores porque assim um colaborador que ele é motivado ele tem um gosto de fazer aquele trabalho então isso traz boas condições para a empresa investir em treinamentos e capacitação profissional contribuir para que a empresa tenha vantagens competitivas e proporcionar qualidade de vida no trabalho entre outros pode passar a importância da gestão isso tá quem vai falar a importância da gestão a importância da gestão de pessoas nas organizações hoje em dia entende-se que a gestão de pessoas é muito importante dentro de uma organização pois estamos vivenciando a era da tecnologia onde as máquinas estão cada vez mais tomando espaço que antes apenas o ser humano poderia ocupar é muito importante ter a gestão de pessoas pois só ter uma remuneração e benefícios não é suficiente hoje as pessoas querem evoluir e ter autonomia para fazer as suas escolhas mostrar seu talento e crescer dentro de uma organização que traga qualidade de vida no trabalho e que onde pera só um minutinho que travou aqui onde passa maior tempo né o trabalho onde passamos mais tempo do que com os nossos familiares é como o Vitor já havia falado antes hoje em dia a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família então assim o funcionário que ele tem uma qualidade de vida melhor dentro da empresa ele não vai pensar só nos benefícios no dinheiro né então ele vai estar com assim ele vai ter mais atenção na hora dele fazer as coisas então o trabalho dele vai ser mais eficiente perfeito pode passar conclusão quem que vai falar da conclusão referente a conclusão o trabalho nos trouxe uma melhor visão sobre o capital humano onde conseguimos nos colocar também no lugar do gestor que tem um minutinho meu tudo tá apareceu conseguimos nos colocar no lugar do gestor que tem muitos desafios e também entender mais sobre essa área que desde o início tem muitos desafios mas que é parte crucial para uma organização que quer ter os melhores resultados e se destacar no mercado de trabalho ou seja uma empresa que ela investe na uma empresa que ela investe em gestão de pessoas ela não tá investindo só nas pessoas ela tá investindo na remuneração dela mesmo dela própria porque um funcionário bem trabalhado um funcionário bem motivado ele traz recursos bem maiores para a empresa né perfeito as bibliografias que se utilizaram né bom essas foram algumas essas foram algumas referências né dos de alguns sites do Camundo do Inovar-se esse o próximo revista é um trabalho que eu vi e do livro da gestão de pessoas perfeito os agradecimentos bom a gente agradece eu queria agradecer muito ao professor pela paciência que teve conosco pelas dicas que nos deu que pra gente que tá no primeiro semestre de RH foi muito difícil fazer esse trabalho principalmente pelas normas da BNT que a gente não tinha muitos conhecimentos mas eu fico muito agradecido pelo professor ter nos ajudado agradecido a professora Daniela né sim a professora Daniela também pela coordenadora do curso é calma aí que travou a gente agradece muito ao senhor porque sempre teve disponível né pra ajudar a gente e principalmente que no começo a gente ficou meio perdido a gente não tava no grupo das aulas mas deu tudo certo e agradecer a Dani também sempre tava disponível para nos orientar perfeito gente parabéns aí pelo trabalho de vocês né obrigado é porque é evidente que quem não está acostumado aí né vem pra faculdade o que é um trabalho acadêmico né como que vai desenvolver um trabalho acadêmico como é feito um trabalho acadêmico então é pra quem pra quem vem a primeira vez fica uma coisa assim é parece que é uma coisa de outro mundo né é assustador mas com o passar do tempo vocês vão assimilando esse conhecimento e vão entendendo passo a passo quando chega no segundo semestre no terceiro semestre vocês vão vendo que a coisa vai é a situação o conhecimento vai moldando a cabeça de vocês e vai trazendo vai fazendo com que vocês fiquem mais é com mais conhecimento com mais tranquilidade pra desenvolver mas eu vou sair parabenizar a equipe parabéns a apresentação foi maravilhosa vocês fizeram um ótimo trabalho e o que vocês tiram disso qual é a experiência que vocês tiram bom professor da minha parte é eu eu vi que eu consegui me comprometer bastante com o trabalho e aprender aprender muito ampliou muito meu campo de visão sobre o que a gente pode estar fazendo pra melhorar o nosso dia a dia dentro de uma empresa e não só o nosso como os nossos companheiros e colegas porque muitas vezes pela falta de comunicação que ocorre dentro de uma empresa acaba tendo conflitos que se fosse bem dialogado não teriam e a gente com isso a gente acaba criando novos parceiros e até novas amizades dentro do ambiente de trabalho fazendo assim uma melhoria do serviço eu posso dizer isso até por experiência própria porque no começo do ano estava tendo muitos problemas dentro da empresa que eu trabalho com uma companheira de trabalho e depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais no trabalho eu vi que poderia estar abordando ela de uma outra maneira pra gente procurar se ajudar e ter uma convivência melhor nem que seja só no ambiente de trabalho mas um respeitando mais o outro da minha parte é isso perfeito alguém do grupo quer falar mais alguma coisa tranquilo bom, eu aprendi bastante com o tema porque tinha muitas coisas que eu achava que era uma coisa e no fim era outra então deu bastante pra aprender e assim pelo menos no meu grupo todo mundo continuou trabalhando então assim todo mundo se esforçou pra conseguir terminar o trabalho e graças a Deus e graças ao Senhor que ajudou bastante a gente a gente conseguiu entregar o trabalho tudo certinho verdade verdade Carol gente parabéns parabéns pelo trabalho de vocês gostaria que não saísse todo mundo segura aí vamos ver aqui então agora é a equipe da Júlia é isso Júlia a Leide boa noite professor boa noite vocês mandaram com a apresentação acho que TCC3 né professor está como TCC Pro Inter 3 se o senhor quiser eu prefiro abrir aqui porque a gente quer mostrar a entrevista no final também tudo bem pode ser pode ser pode compartilhar talvez aí tá bom vamos voltar aqui vamos voltar aqui se quiserem ligar a câmera para ficar legal pode ligar também já carregando aqui já está interbaixendo boa noite a todos nós escolhemos o tema de evolução das competências interpessoais através do currículo com foco no mercado de trabalho porque é um tema que abrange cada vez mais o avanço da tecnologia que antes as competências eram exigidas práticas e agora se a gente não tem um bom currículo e não é um bom profissional no nosso pessoal nós não conseguimos oportunidades no mercado de trabalho bom vamos lá com a introdução quero dizer que nosso tema a gente tem o poder de estimular e de mostrar demonstrar para os jovens de hoje o quão importante é para se preparar para o mercado de trabalho não só com um bom currículo um curso superior um curso de inglês tem todo um cenário que precisa ser feito junto e trabalhado junto para que essa pessoa consiga uma vaga e uma oportunidade no mercado de trabalho eu vou começar dizendo que o profissional precisa se adaptar para o novo modelo de gestão e é necessário se reinventar para não ficar estagnado com o avanço da tecnologia a gente não pode simplesmente chegar numa empresa e mostrar o currículo falando eu tenho um curso superior qual é a sua experiência nas empresas que você trabalhou antes? se esse é o primeiro emprego no que você pode ser útil para mim? no que você pode ajudar? você tem um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade? você é um bom negociador de conflitos? você tem inteligência emocional para lidar com as situações adversas que acontecem durante os anos que você ficar na empresa? qual é o seu objetivo pessoal e profissional? e também qual é o seu objetivo para fazer a empresa crescer aqui dentro? eu passo a palavra agora para a Sarah boa noite meninas, boa noite professor, tudo bem? bom, professor, vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho a evolução que ele teve antigamente para o pessoal conseguir trabalhos eles tinham que saber ler e escrever hoje em dia o mercado ele está funilando você precisa ter flexibilidade em tudo o que o colaborador precisa para poder entrar dentro de uma empresa ele precisa ser conectado dentro da empresa não só com a tecnologia mas saber o que acontece nas mudanças no mercado hoje em dia ele precisa ser flexível para saber como que ele pode mudar as situações dentro da empresa como ele pode melhorar, como ele não pode, o que pode fazer, o que pode deixar de fazer construir um relacionamento muitas das vezes, professor, as empresas não têm um bom relacionamento até mesmo de líder, chefia a pessoa que você precisa para te ensinar um trabalho para executar uma função e isso é muito complicado então, dentro de uma empresa ela precisa constituir um bom relacionamento com a equipe desde as pessoas simples até a chefia quando a gente fala em priorizar a inovação sempre está melhorando, sempre está evoluindo algo que seja globalizado ele esteja dentro do mercado mundialmente falando e valorizar as estratégias porque dentro de uma empresa sempre é bom ter uma estratégia como que vai mudar como que vai subir a empresa como que vai evoluir como que os colaboradores podem melhorar essa situação e buscar crescimento nas organizações porque o mundo ele sempre está em constante mudança tem uma frase do Giavenato que fala que deixa eu só achar aqui, professor que o mercado de trabalho ele é dinâmico e ele sofre contínuas mudanças então, as pessoas elas precisam estar preparadas para que vai enfrentar para o que precisa enfrentar e o que está para vir para poder estar enfrentando e não estar caindo não estar deixando ficar para trás dentro das exigências no mercado de trabalho e agora eu vou estar passando minha palavra para a Júlia Oi gente, boa noite então, nessa parte do nosso trabalho a gente vai falar sobre a evolução do mercado de trabalho que vem evoluindo cada vez mais nos anos acrescentando profissões novas cursos novos hoje, por exemplo a gente tem a profissão que é youtuber hoje a gente tem uma graduação para você ser youtuber acrescentaram isso nos cursos também tem os motoristas por transporte de aplicativo que ajudou muito os desempregados hoje em dia tem gente que até ganha vida como Uber entre outros aplicativos e o avanço da tecnologia também ajudou muita gente hoje a gente tem o curso de TI tem o curso de engenharia da computação então, a evolução do mercado de trabalho ele foi evoluindo foi ajudando muitas das pessoas ao longo desse tempo agora eu vou passar para a Tabata Boa noite a todos eu vou falar sobre estudante mercado de trabalho hoje os estudantes, os jovens encontram muita dificuldade para se inserir no mercado pois falta de cursos falta de uma faculdade uma graduação uma pós e hoje em dia uma faculdade não é tão essencial quanto antigamente agora temos que ter uma pós temos que ter mestrado doutorado e assim por diante e hoje em dia o bom currículo faz toda a diferença quem já conseguiu um estágio por exemplo consegue ser efetivado mais rápido do que quem não tem nenhuma oportunidade e eu passo a palavra para a Júlia Picocci Bom aqui eu gostaria de mostrar de acordo com as nossas pesquisas o que mais abordam hoje no mercado com o nosso foco que são os estudantes o relacionamento interpessoal porque as empresas não crescem se a sua equipe não trabalha de acordo com a empatia a união e acaba gerando pequenos conflitos que no fim se tornam um problema para o desenvolvimento da organização a visão estratégica de mercado porque querendo ou não a tecnologia é uma coisa que cresce e ela nunca vai estagnar sempre é uma coisa que vai andar para frente e nós temos que acompanhá-la de acordo com o mercado a gestão e negociação de conflitos porque como a tecnologia avança os problemas também avançam e nós temos que estar preparados para que possamos lidar com qualquer tipo de problema qualquer tipo de situação seja com clientes seja com gestão seja com estratégia seja financeiramente e por fim o mais importante e o principal a inteligência emocional que hoje por exemplo ansiedade e depressão são os problemas que mais abrangem a sociedade dentro das empresas e não poderia ser um ponto chave para que um bom profissional continuasse permanecesse no trabalho e conseguisse uma boa oportunidade seja como um encarregado seja como um líder um gestor ou até mesmo um diretor inteligência emocional é uma coisa que a gente leva para a vida pessoal e para a vida profissional agora eu passo a palavra para a Samara boa noite professor boa noite meninas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a evolução do currículo né muito se fala do currículo né no passado há mais ou menos aí uns 3 mil anos atrás né os estudiosos os artistas né eles costumavam gravar em pedras né os seus peitos né aí no caso seria a descrição das suas competências né e se a gente for trazer um pouco mais próximo aí vamos por uns 10 anos atrás é a gente vê aí também que os currículos eles foram modificados né hoje estão bem diferentes né eles tinham menos informação é por exemplo mais seriam seus dados pessoais e o que acontece o currículo né todo mundo já sabe ele vem do latim né significa carreira de vida mas ele se tornou um requisito muito importante na hora de se apresentar em busca de um emprego né é você elaborar um bom currículo faz toda a diferença né é o grupo do Cris explicou muito bem o passo a passo de como elaborar esse esse currículo né é e trazer assim uma chance para esse processo seletivo você acabar ser chamado né como seus dados pessoais o objetivo a formação acadêmica a qualificação as atividades complementares as experiências profissionais né e foi isso foi bem interessante porque até mesmo é se a gente for analisar professor é muito a gente também tem que se adaptar alguns currículos com aquilo que a empresa precisa então o profissional ele não tem que ter somente um currículo né para entregar em várias empresas ele tem que ter mais currículos prontos também porque cada organização ela tem uma visão diferente e você tem que estar preparado para isso né é mas não a gente também não precisa ter somente um ótimo currículo né porque as organizações além desse currículo ser bem estruturado ele precisa agregar valor na organização né então o tipo de profissional que as organizações estão pedindo né é um tipo de profissional inovador né criativo uma pessoa educada uma pessoa proativa né se adapta a mudança né porque o mercado hoje tecnológico está tendo muita mudança a gente tem que estar preparado para isso e se a gente não se preparar a gente vai ficar para trás né e uma das coisas que está acontecendo muito é o avanço da tecnologia né muitos sites de organizações aí estão fazendo cadastramento né seus dados num banco de dados e ali mesmo ele já começa a fazer o seu recrutamento né que facilita a contratação ele pega suas informações para a vaga certa que é o que exatamente a a organização precisa né e uma da das frases que eu gostei muito professor foi da parte de que é a Renato 2002 né que ele diz o seguinte adaptação renovação revitalização significa mudança é não necessariamente ser contratado para isso e permanecer não inovar sempre está buscando conhecimentos sempre está ali é a empresa fala preciso disso você sempre está ativo para aquilo é você precisa ter um controle muito é importante na sua gestão é a inteligência emocional é um dos pontos principais de qualquer pessoa que está agregando aí no mercado de trabalho então foi uma das coisas do currículo que eu percebi que mudou muito referente a isso e eu vou passar a palavra um pouquinho para a Naêm só complementando professor sobre a evolução do currículo é o que eu acho é que como tem aquela frase né a gente a primeira impressão é que fica então eu acho que quando o recrutador pega seu currículo para fazer sua entrevista a primeira impressão que ele vai ter é do seu currículo então eu acho que tem que ser uma coisa bem elaborada você ser bem objetiva você nunca mentir no seu currículo porque é essa pessoa que você está apresentando para o seu para o seu trabalho né então eu acho que isso é muito importante você é todo mundo quando entrar no mercado de trabalho começar a ter mais cuidados na hora de elaborar o seu currículo eu mesmo já fiz várias recrutações e acabei deixando de selecionar algumas pessoas que talvez seriam boas mas pela forma que eu recebi o currículo eu vou passar a palavra para a Nayane boa noite professor boa noite meninas boa noite boa noite eu fiquei aqui com a parte da conclusão né concluindo tudo isso né que a gente veio falando sobre currículo sobre ser focado e ter um objetivo quero falar sobre as competências interpessoais são para o mercado a chave para a contratação de um colaborador é o que diferencia o candidato do ter mais pessoas a competência interpessoal é muito importante nesse momento na hora que você vai participar de uma dinâmica de uma entrevista então você tem que ter muito foco e objetivo e passar para o empregador que você quer a vaga que você quer estar ali quer fazer parte das empresas os jovens que buscam vaga no mercado atual sofre de relações sobre as competências hoje em dia temos que focar muito nesse negócio de competência temos que ser competentes e mostrar para eles o que a gente quer aí eu vou continuar pelos cargos e objetiva não é somente ter experiência acadêmica como diz a minha colega anterior experiência acadêmica agora ficou um pouco para trás temos que nos atualizar cada dia mais mas saber colocá-las em prática para sobressair entre os demais candidatos atualmente as organizações buscam profissionais focados em técnicas e desenvolvimento ao longo prazo pensando na sustentabilidade e na resolução de problemas sociais e então apresentamos aqui nosso trabalho né falando sobre um pouco sobre as competências e a evolução do currículo apresentamos esse tema com o foco dos jovens que ingressam no mercado diariamente e necessita de oportunidades para que não se esqueça de se preocupar em agregar seu currículo com cursos mas também de trabalhar o seu psicológico e o emocional que é muito importante nessa hora pois este é o profissional preparado acadêmico e emocionalmente que será escolhido para fazer parte das organizações eu queria deixar um pouco aqui também sobre quando jovens ir fazer uma entrevista ser mais focado em o que pode falar em uma entrevista né o que vai te ajudar para você entrar na empresa fazer parte da empresa primeiro você pode falar um pouco sobre você como você ficou sabendo da vaga o que você sabe sobre a empresa que isso é muito importante tá você saber sobre a empresa é essencial eles adoram isso é por que você quer este emprego esse trabalho por que devemos contratar você falar um pouco sobre você né por que deve contratar você quais são seus pontos fortes quais são seus pontos fracos quais são sua maior conquista profissional e falar sobre um desafio ou conflito que você enfrentou no trabalho ou que você lidou com isso onde você se vê daqui a cinco anos que a empresa gosta de pessoas que querem crescer crescer dentro da empresa não podemos ficar parado temos que crescer pensar alto pensar lá na frente e eu quero deixar isso para vocês para levar para a nossa vida acadêmica profissional obrigada agora eu passo a frase para a Leide a Júlia colocou uma frase aqui que a gente achou bem legal do Kiavenato que ele diz o processo de atração e escolha entre as pessoas e as empresas não é tão simples mas reduz a incerteza através através da qual pessoa e as organizações buscas conhecer reciprocamente e aliviar as diferenças entre si o que ele está querendo passar nessa frase seria que atualmente há dez anos atrás você ia numa vaga de uma entrevista você só assinava seu nome você respondia algumas perguntas selecionava numa cinquenta pessoa ela pegava aquelas questões e você estava liberado e só recebia uma ligação que foi aprovada e pronto e hoje já não é mais assim hoje as organizações estão sempre pedindo mais para vocês no dia de hoje não é só a empresa que tem que conhecer o candidato mas sim o candidato também conhecer organizações para ambos para isso ser recíproco para conhecer o talento de cada um porque hoje não é só também hoje não é só a organização que escolhe o candidato os candidatos também tem que escolher organizações tem que saber se essa organização é a certa para você se é uma organização que você pesquisou que você gostou então eu achei bem interessante essa frase que dá para a gente pensar sobre isso que fica para o candidato também escolher a organização e ver se você se identifica com essa organização eu vou a gente vai passar também uma entrevista que a gente fez depois se vocês quiserem pesquisar também sobre o Sidney Oliveira ele faz bastante palestra pelo youtuber e eu achei algumas palestras dele achei bem interessante então entrei em contato com ele e a gente fez umas cinco questões e pediu para ele estar respondendo essa questão para passar para a gente hoje como que ele acha que está o mercado de trabalho hoje e também fizemos uma entrevista com a Letícia que é dona de uma loja no estado de São Paulo faz cinco anos que ela está com essa loja ela é formada em marketing só tem 23 anos e hoje o faturamento dela é mais de 600 mil por mês então a gente fez essas duas entrevistas e eu vou estar lendo junto com a Júlia para vocês para vocês verem uma das perguntas a primeira pergunta que a gente fez para eles foi qual a dica que você daria para os estudantes que estão entrando hoje no mercado de trabalho porque a gente vê que hoje tem bastante gente que está entrando e fala mas é meu primeiro serviço eu não sei como fazer um currículo eu não sei como que vai ser dentro da organização então a gente pediu essa dica para ele para ele estar passando para a gente qual que era a dica que ele daria no mercado de trabalho hoje aí ele passou para a gente que menos expectativas com diplomas e certificações eles são muito importantes mas não podem definir o novo profissional as organizações e seus líderes estão atentos a quem realiza e não a quem diz que realiza a nova realidade mundial exige que todos façam mais ou menos por isso quem realmente entregava valor será efetivamente considerado no mercado de trabalho não há mais espaço para quem apenas assiste o show então o que ele está querendo dizer que hoje em dia a gente só simplesmente acha que vou fazer faculdade só para ter um diploma e não é bem isso hoje nas organizações você não precisa simplesmente entregar seu diploma você precisa mostrar que você realmente sabe o que você está fazendo a Júlia vai ler sobre a entrevista da Letícia só para complementar nós tivemos a iniciativa de fazer entrevista porque por exemplo nós jovens quando nós saímos do ensino médio para escolher um curso para escolher uma faculdade eles abordam a gente com a ideia de que a faculdade que você escolheu é o que você vai trabalhar para o resto da vida e aí é aquela pressão de que será que eu vou escolher a coisa certa será que tem alguém para me informar o que o mercado está querendo o que o mercado espera de mim a Letícia é dona de uma loja de roupas e ela me respondeu de acordo com a visão de gestão que ela tem da loja dela como ela mesmo confecciona as peças ela desenha e confecciona ela me disse as seguintes palavras acredito que a produtividade temos mais de 30 funcionários e de todos os que já passaram pela loja ficaram apenas os que reparam em detalhes os que tomam a empresa para si que propõe soluções para situações adversas aquele funcionário que se impõe diante da sua função para ser eficaz é o melhor a ser contratado hoje com a visão dela de gestão da empresa dela ela quer dizer que por exemplo se eles vão confeccionar uma peça está faltando tecido está faltando linha aquele funcionário tem o poder de se prontificar e dizer o que é necessário para que a produção não pare para que eles não percam não só o dinheiro mas que eles não percam os clientes para que eles não percam o nome que a empresa conseguiu durante os anos bom a segunda questão o que você acha que mudou no mercado de trabalho de 10 anos para o cenário atual nós quisemos colocar essa pergunta porque como nós estamos ingressando no mercado agora a gente não tem noção do que era ser um profissional há 10 anos atrás e há 10 anos atrás não era exigido um curso superior por exemplo de 5 anos para cá isso já virou uma prioridade hoje um curso de inglês é uma prioridade um curso de desenvolvimento é uma prioridade um curso de organização é uma prioridade então isso o que que seria importante para nós hoje no mercado de trabalho Leide com a resposta do Sidney ele falou o mercado de trabalho sempre foi mutante e unicamente focado no resultado efetivo isso nunca mudou os últimos 10 anos tiveram transformações importantes na gestão e no seu relacionamento dos profissionais nas relações entre a vida profissional e pessoal do trabalhador e principalmente no ampliação sistemática da automação provocada pela inteligência artificial bom a Letícia diz que percebo com a quantidade de micro e pequenas empresas é significativa vejo cada vez mais pessoas empreendendo negócios locais e que empregam poucas pessoas mas com um grande impacto local também o e-commerce que cresceu muito no Brasil durante este período e vem sendo um dos principais meios de aquisição de produto ou serviço A terceira pergunta nossa foi o que as organizações buscam hoje dentro de um currículo e no profissional a resposta do Sidney foi atitude protagonista consistências no conhecimento e competência na execução das atividades eu acho que no dia de hoje principalmente você ter competência naquilo que você está exercendo e na execução da atividade que você está fazendo acho que muitas empresas hoje estão buscando isso dentro do colaborador Bom, a Letícia falou que obrigada independente da função espero de um colaborador que ele domine o que lhe foi designado isso complementa o que o Sidney disse na execução das atividades que enxergue a empresa como um organismo vivo que seja adaptável e que procure ser proativo tanto por ele como pela equipe acredito que otimiza tempo aprimora a qualidade e obviamente aumenta a lucratividade da empresa Bom, a quarta questão é no seu ponto de vista o que seria essencial para um estudante hoje em seu currículo Deity Resposta do Sidney é essencial que o estudante foque e abastecer seu currículo com experiências efetivas de trabalho seja voluntário ou renumerado o valor do currículo não se mede pela quantidade de cursos e diplomas que o estudante tem e o estudante precisa se desapegar falso paradoxo de que não tem experiência porque nunca trabalhou isso já não existe no mercado de hoje o estudante está numa fase que a vida permite que eles realizem atividades de melhor valor agregado aquelas atividades que não necessita de grande esforço de qualificação técnica mas que trazem enorme experiência sobre disciplina processo gestão e prioridades isso efetivamente completa o seu currículo de maneira mais eficiente a letícia diz projetos extracurriculares não somente o diploma ou as qualificações num currículo procuramos aquele colaborador que já fez algum trabalho social sobre um tema que ele se tem pode ser sendo pessoal ou sendo profissional coisas em que a pessoa é dedicada agregam muito valor ao currículo a nossa quinta pergunta foi como que eles enxergam o mercado daqui cinco anos porque a gente vê que cinco anos atrás já teve uma grande mudança né então como que a gente consegue enxergar o mercado daqui cinco anos aí a resposta do Sidney foi o covid-19 e todas as implicações e desobramentos sócios econômicos que já provoca no mundo transformaram expectativas de longo prazo em um exército de especulações em alguns casos até de delírios apocalípticos por isso não há como imaginar que o mercado de trabalho terá elementos conhecidos até agora estamos numa nova realidade uma realidade inédita que irá produzir um mercado inédito por isso acredito que apenas as atitudes e comportamentos colocados nas questões anteriores terão valores nesse novo cenário pode passar o da lei a lei acredita que o e-commerce terá uma parte quase que absoluta no mercado e que terá grandes oportunidades no mercado por conta de empreendedores que estão a surgir devido a crise econômica e que essas pessoas irão abrir portas para o mercado de trabalho bom para finalizar o professor a gente pegou duas entrevistas para a gente mostrar para vocês que são totalmente diferentes o Sidney ele é um escritor e a Letícia ela tem uma loja de roupa para você ver que os pensamentos de ambas de ambos estão ligados à mesma coisa o mesmo pensamento no mercado atual de hoje no mercado daqui cinco anos as nossas referências foi foi bastante com o Kiavenato e com a gente teve outras bibliografias também que ficou dentro do trabalho a gente colocou essas três que foi o que mais ajudou a gente com todo o nosso trabalho que é os livros do Kiavenato e do Dutra bom os agradecimentos nós agradecemos ao senhor o orientador pela sua disposição atenção e todo o carinho que o senhor tem conosco a coordenadora Daniele pela dedicação que ela tem e por fim os nossos professores e colegas que neste momento difícil se uniram em pró do bem de todos a gente vê que a situação não está fácil e que sempre a gente tenta enxergar o lado positivo e fazer o melhor para o nosso nosso colega por essa questão do EAD a gente espera que esse momento difícil passe logo e que se precisarem nós estamos também à disposição para ajudar a todos vocês obrigada obrigada gente parabéns nossa maravilhoso meu Deus do céu que trabalho show show muito bom a entrevista isso foi muito bom essa questão da entrevista que vocês fizeram porque mostra as opiniões né olha os dedos da mão não é igual cada um tem uma uma visão uma visão de mercado diferente exatamente essa luz aqui está na minha cabeça que estava parando mas assim o trabalho de vocês ficou perfeito maravilhoso vocês se dedicaram muito bem nossa estou assim muito feliz aqui estou até emocionado né vocês se dedicaram né por um final de semana né volta o trabalho professor como é que é isso tal então enfim eu estou muito feliz por ter sido professor de vocês parabéns mesmo olha muito feliz aliás todas as equipes até agora estão em parabéns pelas apresentações show de bola essa questão da entrevista ficou muito boa né até uma dica aí para o próximo semestre para todas as equipes o ideal talvez fazer com vídeo né talvez nós vamos apresentar na noitória da faculdade a gente queria fazer isso presencial né professora até ia convidar o Sidney para estar indo conhecer nossa faculdade para estar dando uma palestra para a gente no dia da apresentação mas infelizmente com essa pandemia acabou atrapalhando toda a nossa apresentação foi um pouco difícil assim porque a gente já fez a faculdade presencial porque a gente queria estar presente né para estar assistindo todas as matérias então com essa pandemia a gente ficou um pouco assustado foi um semestre meio difícil para a gente estar online conseguindo fazer trabalhando home office então foi muita correria assim e a gente deu o nosso máximo para entregar 100% do trabalho que a gente queria ter entregue presencialmente é a nossa visão né de tudo que a gente está passando agora e de tudo que a gente vive em relação ao mercado sendo estudante e sendo um jovem que está prestes a ingressar no mercado vocês foram bem meninas apresentou muito bem parabéns estou muito feliz mesmo estou até emocionada aqui porque foi um trabalho com uma apresentação muito boa aliás todas as equipes né e parabéns olha contribuiu valeu a pena o trabalho com certeza com certeza fazendo o trabalho eu comecei a assistir várias palestras né foi onde que eu comecei a ver várias palestras do Sidney e foi muito interessante porque isso traz para a gente também na nossa vida pessoal profissional na nossa vida do dia a dia e é bom a gente estar passando isso para quem está entrando agora também no mercado de trabalho então eu acho que isso ajudou muito não só para mim como para todas as meninas também e também para o senhor mostrar a importância que o RH teve na revolução das empresas antigamente era o trabalho escravo o povo achava que as pessoas tinham que trabalhar igual as máquinas então com a ajuda do RH teve muita mudança e isso é muito bom porque assim a gente acaba tendo uma noção que a empresa a empresa claro precisa de todos né mas o RH ajuda bastante o pessoal e cada dia a gente vai ter evolução né professor essa pandemia que aconteceu agora muitas empresas não trabalhavam de home office e tipo todo mundo tiveram que adquirir isso então o mercado de trabalho vai se evoluindo cada dia e a gente tem que estar acompanhando ele para não ficar fora do mercado perfeito o que eu percebi de diferença também foi que a gente gasta muito tempo em redes sociais e não se preocupa em conhecer saber mais desses assuntos que abordam o curso em que a gente escolheu a profissão que a gente escolheu então quando a gente decidiu fazer a entrevista que a gente começou a puxar mais esse tema do mercado de trabalho da estratégia dentro dele a gente viu que a gente poderia gastar o nosso tempo de uma forma diferente e que fosse acrescer alguma coisa no nosso profissional isso aí se eu não estou errada a Nain entrou depois não foi? sim um dia antes da entrega olha só eu lembro que a Nain ela ela tem problemas com a Ava depois ela me procurou aí eu pedi ajuda gente olha a cor verdade as meninas me ajudaram bastante ajuda até agora muito bom nossa foi um prazer entrar no grupo delas eu gostei bastante elas são muito competentes me ajudaram bastante me ajudaram bastante pessoal parabéns muito feliz por vocês obrigada professor vamos ficar tem o pessoal saindo vamos prestigiar nossos colegas gente gente desculpa fui ao toalete mas parabéns a todos muito bom obrigado o próximo grupo que nós queria apresentar era o Anderson mas o Anderson não sei o que aconteceu se está com problema na internet dele aí ficou depois do Anderson viria a Ana Caroline e a Ellen também está com problema era o sétimo grupo passou um whatsapp dizendo que está com problema então para finalizar agora então ficou o trabalho da Stephanie do Wagner e da Cristiane Silva está certo? boa noite boa noite professor boa noite boa noite a todos boa noite vamos lá falam para mim o arquivo que vocês me enviaram então desenvolvimento de carreiras pronta é isso? não é trabalhador vezes crise tá mas será que é o modelo de aprendação para o InterRH será que é esse que vocês mandaram o Wagner que mandou só um minutinho deixa eu ver que isso é esse modelo para o InterRH boa noite professor o o o Wagner como boa noite professor como que renomeou o arquivo aqui já achei já achei o arquivo de vocês achou professor o arquivo achei achei vamos compartilhar aqui vocês começam a fazer a apresentação de vocês já está aparecendo para vocês tá tá sim professor então vamos deixa deixa aí eu pode começar pessoal bom o nosso trabalho é sobre o trabalhador vezes crise composto pela Cristiane eu Stephanie e o Wagner pode passar professor só um minutinho aqui que travou vamos lá resumo bom a crise que o Brasil está enfrentando atualmente tem afetado diretamente no mercado de trabalho gerando desemprego e aflição a todos os profissionais de todas as áreas entretanto ela não isenta a responsabilidade desses profissionais de se aperfeiçoar em buscarem com criatividade mecanismo de superação o que ocorre é que mesmo havendo a crise as empresas ainda precisam de empregados e o mercado de trabalho continua carente de profissionais capacitados ou seja podemos observar diversas áreas que estão em constante crescimento porém carecem de profissionais para ocupar os postos de trabalho já existentes o mercado de trabalho está se tornando cada vez mais exigente quando o tema é qualificação profissional e o brasileiro cada vez mais percebe o quanto a capacitação interfere na busca de recolocação profissional pode passar no presente trabalho elaborado pelos alunos do ensino superior em gestão de recursos humanos no ano de 2020 será apresentado um tema muito recorrente em nossas vidas a temida crise trabalhista iremos apresentar como anda atualmente o mercado de trabalho visando maneiras de como elaborar um currículo desenvolver técnicas de competências solucionáveis e como se manter empregado durante todo esse processo que estamos vivendo em um mundo globalizado em que mudanças no cenário de trabalho mudam com rapidez é necessário se adequar e não apenas realizar bem uma função mas com eficiência e eficácia as funções permitentes à área de trabalho qualificando-se ainda mais nesse momento oportuno de crise o profissional que não se adapta às mudanças não tem espaço no mercado nos séculos em que vivemos que passa por constantes mudanças agora eu passo a palavra para a Cris boa noite a todos tudo bem professor eu vou falar sobre o objetivo bem o assunto deste trabalho é atual e de suma importância devido ao momento crítico que estamos vivendo o desemprego não é assunto de jornal é do dia a dia gente e isso está crescendo cada vez mais mas que acompanha o povo brasileiro há décadas e crises vieram e foram lembrando que estamos em plena atividade ou seja não significa que o mundo parou obviamente que a intensidade das contratações diminuiu mas sempre haverá vagas abertas e a busca por profissionais capacitados com prazer e realização pelo que fazem e aqueles que ao longo de sua carreira se dedicou ao conhecimento ou seja a gente tem que estar sempre procurando o melhor sempre estudando sempre clarificando sempre pesquisando para superar os demais Cortella diz a palavra crise vem do do San Cristo CRI que significa purificar ela oferece oportunidade para procurarmos alternativas seja em relação a nossa decência seja em relação a nossa sobrevivência eu passo eu passo agora a palavra para a Stephanie bom no capítulo 1 falaremos de formação de currículo quem busca por uma colocação no mercado por novas oportunidades profissionais precisa estar atento na hora de produzir o currículo a porta de entrada de candidato para o mercado de trabalho deve ser objetivo conter informações sobre as experiências do profissional estar de acordo com o cargo a que se destina além disso deve ter estrutura limpa bem organizada e passar por uma revisão antes de ser enviado o currículo ainda é a forma que a maioria das empresas usam para selecionar seus funcionários geralmente o currículo é mandado por e-mail para as empresas ou no website de algumas é possível criar seu próprio currículo para permanecer no banco de dados da mesma é igual o nosso na apresentação comigo Cristian lá ele se apresentou como formular um belo currículo com todas as informações necessárias agora eu faço a minha palavra para o Wagner é para a Cris ainda ah é para a Cris perdão bom eu vou falar sobre o capítulo 2 desenvolvendo competências e mais né podemos definir as competências como mobilização de conhecimentos e aprendizados para solucionar um problema aqui vale citar a visão do sociólogo suíço Felipe que afirma que a competência engloba um conjunto de coisas utilizadas de forma criativa para atender a uma demanda ou seja colocando em prática os conhecimentos adquiridos para desenvolver as funções necessárias ao bom andamento da organização observando as seguintes orientações segundo especialistas esteja sempre motivado ou seja sempre que você estiver no trabalho mesmo que você esteja um pouco desanimado alguma coisa que na sua casa aconteceu você tem que estar sempre bem no seu trabalho nunca demonstrar o seu desânimo então tudo que acontece com você em consequência lá atrás você tem que deixar lá atrás mas no seu trabalho você tem que estar sempre feliz sempre motivado sempre passando isso para todos e isso gera certamente também um respeito e um carisma tenha meta clara ou seja você tem sempre que ter os seus objetivos sempre ter a sua meta bater a sua meta ou até mais que a sua meta mesmo porque assim você consegue sempre ter todos os seus objetivos né e até mesmo crescer é disposto a ouvir e a aprender você tem que sempre ouvir é pra você tá sempre aprendendo né então sempre se colocando muitas vezes até no lugar do próximo invista em autoconhecimento ou seja sempre estudando sempre fazendo cursos sempre procurando ser o melhor até mesmo pra si mesma e você tem que sempre buscar um apoio né conhecendo o assunto sempre aquela pessoa que ela conhece o assunto que ela possa te passar sobre mais isso né que você consiga entender e esclarecer pra você agora eu vou passar a palavra para o Wagner boa noite a todos boa noite professor vou dar continuidade crise no mercado de trabalho professor o mercado de trabalho podemos definir como lugar onde os entregadores procuram funcionários e candidatos procuram para o emprego o mercado de trabalho não é um lugar físico mas um conceito que demonstra a concorrência e a interação entre as diferentes forças de trabalho o mercado de trabalho pode aumentar ou diminuir dependendo da demanda e da oferta de trabalho dentro da economia global industrial específica para os níveis de educação específica ou funções de trabalho específicos professor esse contexto que eu acabei de ler aqui pra vocês está falando do atual momento que nós estamos vivendo hoje devido ao covid-19 você pode ver que muitas empresas estão desligando seus funcionários mas como tem muita empresa que está contratando a gente pode ter o caso do grupo ONC mesmo que é a MS que está contratando porque pra ela está crescendo o mercado mas pra muitas empresas até empresas pequenas estão fechando suas portas hoje porque não tem capital pra estar girando mas como a indústria farmacêutica hoje está vendendo um pouco a mais devido à pandemia algumas empresas sobressaem e outras acabam falindo eu vou dar continuidade mas o colaborador precisa passar confiança para a empresa em que trabalha e para seus líderes procurando sempre dar o melhor de si obtendo resultados satisfatórios para a empresa e que trabalha como negociações clientes satisfeitos e mostrando sim a sua competência porém agregando também valores para conhecimento pessoal isso professor eu posso falar que hoje todo mundo tem que buscar valor de crescimento pessoal não adianta a gente ficar dentro de uma empresa 10, 12 anos e não estar saindo correndo atrás porque vai ficar difícil de se manter empregado todos nós sabemos que é difícil manter-se empregado nos dias de hoje está muito difícil as empresas cada vez querem profissionais mais qualificados mais motivados e se você quiser se manter empregado hoje você tem que ter empatia pelos que estão ao seu lado pela sua chefia ter responsabilidade com horário com produção com metas você tem que estar com uma constante qualificação profissional sempre sempre buscando ser o melhor profissional sempre atrás de estudo objetivos metas e visão dentro da empresa se você não quiser deixar o seu emprego você tem que deixar de ser uma pessoa reclamona porque essas pessoas são vistas com pessoas de difícil relacionamento que são as primeiras a ser cortada porque as pessoas reclamonas são aquelas pessoas que fazem grupinho para estar trabalhando ali a cabeça dos outros faz um um coach mas um coach negativo não um coach de autoajuda essas são as primeiras a ser cortada da empresa um ponto fundamental também é a proatividade professor se a pessoa às vezes não é proativa acaba perdendo seu emprego por besteira às vezes uma pessoa que não é proativa está ali encostada e a máquina está parada a produção está parada até mesmo o escritório cair energia não tem aquela proatividade eu vou passar uma vassoura porque não é dela a função mas ela não tem empatia ao outro então a proatividade dela não precisa estar definida ela precisa só fazer o dela e isso é fundamental hoje em gestão de pessoas você aprende que a gente tem que estar sempre num job rotation pra só estar agregando mais valores então proatividade é fundamental pra todo profissional e ter um conhecimento de mercado não adianta eu falar pra vocês que eu vou crescer um gestor de RH e não procurar que nenhuma nossa amiga anteriormente falou a gente está perdendo muito tempo ocioso dentro de Facebook Instagram e deixando de fazer buscar uma boa leitura um bom conhecimento uma boa palestra um bom vídeo um processo de imersão às vezes precisamos estar emergidos pra poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e às vezes estamos perdendo muito tempo foi eu achei muito interessante o que a nossa amiga falou no trabalho anterior ali perfeito passando pra frente professor conclusão a nossa conclusão ao longo do trabalho tratamos sobre a crise do trabalhador a definição de trabalho do mercado de trabalho analisando crises anteriores e atual momento do cenário mundial que enfrenta uma pandemia que desafia a OMS governos empresários e trabalhadores em todos os níveis e áreas levando em conta a preparação de um currículo desafia desafios do trabalhador diante a crise preparação desenvolvimento acompanhar as rápidas do mercado devido ou não a crise ou seja buscar qualificações constantes ou seja fazer parte do novo perfil do trabalhador do século XIX hoje a gente já pode falar em a nova geração né professor a 4.0 que está chegando com tudo aí que é a nova geração o home office mesmo era uma coisa que teletrabalho que a gente nem imaginava e hoje as empresas todas estão adotando com a maneira de trabalho a minha esposa mesmo posso dar ela como exemplo faz três vezes que ela está em casa ela não precisa de um escritório para nada e o trabalho dela acabou até que duplicando de vez diminuir acabou duplicando devido a pandemia mas as empresas hoje vão optar por profissionais qualificados e que possam trabalhar de casa o custo delas são muito menores não adianta você não tem que pagar aluguel de sala de nada então para eles são muito melhores e quem não tiver preparado não vai acompanhar o mercado é isso aí professor referências a gente pegou diversos autores o mundo do trabalho crise do mudança do século perfil profissional de sucesso moderno de Anderson Batista crise de trabalho profissional de Marcos Bernardini fora algumas referências que a gente pegamos na internet não colocamos aqui professor acabou esquecendo era para ter ido não foi mas pegamos bastante referências de internet eu li bastante Paulo Vieira que eu gosto muito também que nem o Christian que citou li Robert Fishers que fala do cavaleiro presa na armadura e vi que a gente acabamos nós mesmos criamos nossas armaduras professor dentro dessas palavras a gente fica preso no nosso mundo a gente não se solta então a gente teve algumas referências bibliográficas boas parabéns os agradecimentos professor deixo o agradecimento em especial para o senhor que sempre se dedicou ali junto com nós para estar sempre ali disponibilizando cada vez a gente chamava no whatsapp ou fazia uma pergunta via e-mail o senhor sempre estava disposto ali a nos orientar da melhor forma possível sempre que possível respondia no mesmo horário agradeço de coração ao senhor mesmo porque a gente sabe que não é fácil na sua posição também nessa nova jornada de trabalho queria agradecer ao professor a Daniela que sempre esteve ali também disposta a orientação de trabalho não só no trabalho do Prointer mas como todas as atividades aos meus amigos do grupo do Prointer que não foram não foi fácil eu vim de uma nova unidade cheguei eles me acolheram muito bem e aos amigos de toda e a Anguera da FAC 4 que me acolheram muito bem agradeço a todos e principalmente a Deus que dá a oportunidade de poder estar acordando todos os dias e estar buscando conhecimento muito obrigado a todos tudo bem parabéns Wagner demais da equipe vocês fizeram um trabalho maravilhoso se dedicaram bastante eu percebi a dedicação de vocês foram buscar conhecimento então o que eu mais gostaria de dizer que eu fiquei feliz de ter sido o orientador de vocês nesse semestre dizer que vocês desempenharam mesmo com muita dedicação fizeram um trabalho maravilhoso e agora eu gostaria que vocês falassem qual foi a experiência que vocês tiveram o que contribuiu para vocês o trabalho professor eu vou falar da minha parte depois se as meninas quiserem falar eu vou deixar aberto para elas eu vou falar para mim que eu desenvolvi muito como pessoa eu fui procurar conhecimento como pessoa dentro do autoconhecimento como na área do coach para mim foi fundamental porque trabalhar com pessoas é muito difícil e um trabalho desse que exige que a gente esteja em grupo é complicado porque a pandemia acabou afastando todo mundo então eu acho que um trabalho poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse todo mundo junto para mim o conhecimento que eu posso adquirir foi gestão de pessoas professor sim, para mim ficou muito forte não é fácil estar administrando pessoas que nem o senhor que glissona para diversas pessoas que nem uma amiga nossa até que falou não é é perfil o senhor tem diversos perfis para lidar o mais rápido o mais rápido o mais lento é complicado para mim eu acho que eu vou buscar muito o conhecimento e gestão de pessoas me aprimorar mais sobre essa questão no mercado de trabalho ele está buscando isso relação de conflitos essas coisas então para mim vai ser um aprendizado fundamental foi foi para mim um aprendizado fundamental esse trabalho do Prointer ainda mais falando na crise que a gente está vivendo hoje para mim é isso professor mais alguém quer falar alguma coisa da equipe bom professor no meu caso tive mais comunicações como eu trabalho no correio de Indaiatuba que já cursou recursos humanos então eu fui me informando mais sempre procurando saber até porque eles já passaram pelo Prointer já sabe como funciona então no meu caso foi difícil por causa da pandemia gerou todo esse caos todo mundo tudo fechado mas a gente foi dando nosso jeito e deu nisso eu gostei foi um resultado bom pelo menos para mim é isso tá bom mais alguém da equipe Cristiane boa noite oi professor boa noite então eu também eu estou crescendo cada vez mais eu estou aprendendo cada vez mais eu eu para mim verdade né porque eu comecei no semestre passado já comecei bem atrasada aí eu consegui né superar tudo e devido a pandemia tudo eu estou tentando superar ainda eu tenho muito agradecer ao meu grupo o Wagner e a Stephanie por eles estarem me ajudando muito ótimo então tá bom gente quem tiver com câmera liga as câmeras para a gente por favor prever oi pode falar que está cortando um pouco a internet show de bola que coisa maravilhosa sensacional como é bonito como é bonito estou muito feliz mas gente vamos lá quem está mais aí pode ligar as câmeras hoje boa noite hoje eu não vou ligar a câmera professora para a Janete a Janete obrigado Janete a Janete puta merda que palavrão estou feliz onde estou feliz aqui obrigado diga as câmeras aí vão aparecer todo mundo aí hoje Janete olha a câmera boa noite gente tudo bem hoje a câmera não estou aqui com a minha cobrinha que eu estou fazendo o meu trabalho te vi hoje telespectador vamos lá gente parabéns mesmo parabéns pelo seu trabalho viu foi excelente adorei muito obrigado muito obrigado estou feliz feliz muito mais muito mais parabéns parabéns Cris obrigado valeu estou muito feliz estou feliz e estou emocionado por vocês estarem aqui meu Deus que privilégio parabéns sempre muito feliz né Cris demais tem que ser gente a vida é essa a vida é ela é curta professor peço perdão por ser tão expressivo dessa maneira mas a vida é muito curta excelente através desse desenvolvimento esse relacionamento ter pessoal a gestão de pessoas é a questão assim dessa essa reflexão né sobre o que é o desenvolvimento socioemocional isso é maravilhoso e eu me sinto muito privilegiado estar diante de acadêmicos tão importantes tão interessantes aí só tenho a agradecer vocês obrigado gente estou muito feliz mesmo pessoal parabéns para todos a gente sabe que não foi fácil ainda mais trabalhando em casa tendo um monte de coisas para fazer porque o trabalho dobrou em casa a gente achou que ia ser um pouco mais fácil mas não foi então parabéns pelo esforço de todos e vamos para a reta final está acabando logo logo vocês terminam gente já está quase no final já próximo semestre mas logo logo a gente está se formando parabéns para todos parabéns para vocês show de bola parabéns 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 a todos todos os trabalhos estavam parabéns show de bola show de bola mesmo galera espero que quem for ficar próximo semestre estamos lá juntos se Deus quiser presidencial porque não aguento mais ficar em casa estou cheirando bofo já essa é a verdade queremos aula presidencial Deus quiser para quem está se formando aí que seria o quarto semestre meus parabéns sucesso para vocês aí que Deus possa abençoar a jornada de vocês que vocês possam trilhar um belíssimo caminho daqui para frente que possa abrir as oportunidades dentro da área que vocês se formaram Deus abençoe a todos amém obrigada 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 bom te ver tivemos o privilégio de fazer trabalhos juntos né mas que pena é essa pandemia é verdade mas tá bom valeu né valeu valeu a pena o tempo foi curto mas foi proveitoso valeu muito a pena verdade parabéns aí parabéns aí para vocês parabéns a todos parabéns a todos é esperamos que Deus permitir aquele pai que vai permitir nós vamos estar juntos andando com os corredores para dar quatro conversando e eu brigando com vocês e vamos que vai professor professor queria pedir queria pedir licença aí para para agradecer ao senhor meu nome em nome da equipe de todos nós quero dizer que o senhor tem uma mente brilhante uma mente maravilhosa uma pessoa absolutamente simpática disponibilizou todo o tempo do senhor para nos ajudar nos auxiliar não só eu como todos aqui eu acredito que se sentiram lisonjados em ter o senhor como nosso mentor como nosso orientador como a pessoa que nos norteou para desenvolver esse trabalho então de coração em meu nome em nome da equipe da Thais da Clara da Cristiane da Larissa eu só tenho a agradecer ao senhor muito 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 obrigado e eu espero de coração que o senhor esteja aí conosco nos próximos semestres para todos para com todos aí o senhor é uma pessoa brilhante um professor de uma maestria fenomenal e eu só tenho a agradecer ao senhor não só eu como acredito que todos aí que estão presentes aqui ainda muito obrigado professor muito obrigado e o privilégio a honra aí a toda nossa parabéns obrigado daqui a pouco aqui pessoal estou emocionado demais obrigado gente obrigado por esse carinho nossa o coração está a emoção é grande parabéns professor o senhor está de parabéns vamos ter que encerrar senão eu não vou aguentar vai um pouco não professor você está bom para isso beijo no coração Deus abençoe vocês amém 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 forte que vocês firme não desistam por nada lutem lutem por esse objetivo por esse sonho de vocês como diria o Cris como diria o Cris tem poder quem age né Cris opa gente parabéns a todos Deus abençoe vocês tá vou ficar eu quem vai sair de um quarto semestre vai se informar tem meu whatsapp tem os meus contatos e enfim tá vou estar à disposição de todos tá bom Deus abençoe todos vocês gente um grande abraço boa noite a todos beijão no coração todo boa noite professor é próxima tchau 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 gente tchau 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 Obrigado.